do excelentíssimo senhor, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Convidamos ainda o excelentíssimo senhor secretário nacional de estruturação do turismo do Ministério do Turismo, Robson Napier Borchio, representando o ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Excelentíssimo senhor secretário nacional de desenvolvimento e competitividade do turismo, Aloyser Malabi. Excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados e presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, Frentur, deputado federal Herculano Passos. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Marcelo Landmat. Excelentíssimo senhor, presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado professor Irineu. Senhor diretor-presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, Belo Tour, Gilberto Castro. Senhor coordenador-geral de publicidade e propaganda da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, Silvio Nascimento. Podem sentar, por gentileza. Este seminário tem como objetivo comemorar o Dia Mundial do Turismo, que é celebrado no dia de hoje, 27 de setembro. A realização deste evento é uma iniciativa da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados em atendimento ao requerimento de número 65 de 2019, de autoria do deputado federal, Nilton Cardoso Júnior, aprovado pela comissão no dia 21 de agosto. Registramos a presença, nesta solenidade também, dos expositores técnicos que ocuparão a mesa mais adiante, depois desta mesa de abertura. Senhor diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, Alexandre Sampaio, diretor, presidente da BH Airport, Marcos Brandão, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABA, Eduardo Sanovitz, diretor da Feira Internacional de Turismo da Cidade de Gramado, Festures, Eduardo Zorzanello, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH, Manuel Cardoso Linhares. Registramos e agradecemos também a presença de diversos senhores prefeitos e vereadores presentes neste ato. Conosco também a senhora Patrícia Coutinho, consul honorária do Consulado Honorário da Finlândia, Belo Horizonte. Conosco também Roberto Luciano Fagundes, presidente da Federação de Convention and Visitors Biro de Minas Gerais, senhor José Henrique dos Santos, diretor-presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado de Minas Gerais, senhor Paulo César Marcondes Pedrosa, presidente da Foreng, Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Minas Gerais e também presidente do Sindiorbi, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de BH e Região Metropolitana. Senhor Flávio Peruzzi, diretor de Relações Institucionais da CLIA, representando neste ato a Abra Astoa, a Abra Corp e a Bave. Senhor Guilherme Sanson, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Minas Gerais. Conosco também o senhor Guilherme Caldeira Branche, presidente do SEASA Minas e o senhor Paulo Laranjeira, artista. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor primeiro-secretário da Assembleia de Minas, Tadeu Martins Leite. convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional através da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que em seguida nos apresentará a música Brejeiro de Ernesto Nazaré. A Cidade de Minas Gerais 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 Amém. 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 Para seu pronunciamento, convidamos o presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, deputado federal, Nilton Cardoso Júnior. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Muito obrigado a cada uma e a cada um pela presença. Presidente Agostinho, esse plenário me dá muita sorte, você sabe. Você sabe que aqui, no mês de junho, foi um mês de muita alegria para o nosso partido MDB. Aqui foi realizada a Convenção Estadual e esse plenário, inaugurado em homenagem ao ex-vice-presidente Zé Alencar. Olá, então, nos orgulha muito poder, mais uma vez, participar aqui nesta sonelidade. Com muita alegria, veio cumprimentar e agradecer ao presidente Agostinho Patrus por conceder, não só o espaço, mas também o tempo, sua dedicação para participar deste seminário. O Turismo Mineiro tem muito a agradecer à vossa excelência pela contribuição como secretário, como parlamentar dedicado e sempre trabalhando nessa matéria, que é, sem dúvida, a maior indústria sem chaminé do mundo e que tem como contribuir para o crescimento e a saída econômica para o nosso Estado de Minas Gerais. Cumprimentar o querido amigo Robson Napier, secretário nacional de Estruturação do Turismo, do Ministério do Turismo, nosso amigo também de Belo Horizonte, Aluísa Irmalabe, e hoje secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo. na pessoa de vocês dois, peço que levem fraternal abraço ao ministro Marcelo, a quem reitero meus parabéns pelo trabalho que vem fazendo, e agradeço a dedicação que ele tem dado ao turismo, com grandes avanços neste ano, no setor, e que hoje, sem dúvida, vamos comemorar nesse Dia Mundial de Turismo. Agradecer a presença aqui deste amigo que eu tenho na casa, que muito me orgulha, muito me privilegia, presente aqui hoje conosco, o deputado Herculano Passos, que é o nosso segundo vice-presidente da Comissão de Turismo, é vice-líder do governo e também presidente da Comissão da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo e da Frente Parlamentar em Defesa do Municipalismo, um tema que o turismo deve sempre abraçar, e o municipalismo também abraçar o turismo como saída para os municípios brasileiros. Muito obrigado, deputado Herculano. Vossa Excelência, uma referência nesse setor, nessas discussões, lidera as discussões há muito tempo naquele plenário, na nossa casa, e, como ex-prefeito, também como parlamentar dedicado, tem contribuído muito para o desenvolvimento do setor. Apresentar o senhor secretário do Estado de Cultura e Turismo em Minas Gerais, Marcelo Mlandimati, muito obrigado pela presença também conosco. Querido amigo da minha terra querida de contagem, deputado Irineu, professor Irineu, fico muito feliz em vê-lo presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia desta casa, também com grande dedicação a essa matéria, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Diretor-presidente da Belo Tour, Gilberto Castro, muito obrigado pela presença. Leve nosso abraço ao prefeito Calil, que você representa nessa data hoje também. Nosso amigo Silvio Nascimento, que é o coordenador-geral de publicidade e propaganda da Embratur. Quero cumprimentar também aqui nesta manhã os líderes do turismo, do trecho do turismo, que estão representados pelos expositores, que vão fazer parte da nossa mesa técnica, e agradecê-los pela presença. Nós estamos numa semana de exposição da Abave, uma das maiores feiras de turismo, de distribuição, de programas, de pacotes de viagem. É uma semana muito intensa que eles estão participando, e a presença de vocês aqui hoje muito nos orgulha, muito privilegia Minas Gerais por conseguir dedicar um tempo para participar conosco. Então, agradeço ao senhor Alexandre Sampaio, que é diretor da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Muito obrigado pela presença. Diretor-presidente da BH Airport, Marcos Brandão, também é nossa principal porta de entrada para o turismo de grande escala. temos que defender cada vez mais que Confim seja um hub, não só do sudeste, mas um hub brasileiro de turismo, e trabalhamos muito nesse sentido. Agradecer ao presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o Eduardo Sanovics. Muito obrigado, Eduardo, também pela presença, e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo à frente da ABA. Diretor da Feira Internacional de Turismo em Cidade Gramado, Eduardo Zorzanello. Muito obrigado. Veio de longe para apresentar aqui o case da Cidade Gramado, que é uma referência brasileira que nós precisamos, de fato, entender, conhecer e trazer esses bons exemplos para o nosso estado de Minas Gerais. E o meu amigo Manuel Cardoso Linhares. Ele é meio primo meu, não é, Manuel? Muito obrigado. Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, também nos privilegiando aqui hoje na presença. Não posso deixar de cumprimentar, gente, nossas queridas vereadoras e vereadores presentes aqui hoje, nesta manhã, que vieram de diversas regiões, cidades distantes de Minas Gerais. Minas Gerais é muito grande. O prefeito Marcelo Passuello, por exemplo, veio lá de fronteira, a mais de 800 quilômetros de distância daqui de BH. E, na pessoa dele, cumprimentar todos os prefeitos presentes. Cumprimentar a prefeita de Itapeva e, na sua pessoa prefeita, cumprimentar todas as mulheres presentes, vereadoras e vereadores também conosco. Cumprimentar os meus correligionários do nosso partido presentes aqui hoje, minhas amigas e meus amigos, que vejo aqui diversos presentes, muito privilegiando essa nossa reunião. O ano de 2019, ele será lembrado no turismo brasileiro, como o ano, presidente Agostinho, prometo não demorar muito, que eu sei da sua agenda. Mas o ano será lembrado como o ano em que virou-se a própria mesa nesse setor. Os números recentes demonstram um potencial adormecido, mesmo diante da vontade e da dedicação dos membros do trade turístico cada vez maior. Visitantes estrangeiros têm desejo de retornar ao Brasil, mas, aparentemente, não divulgam esse interesse, causando essa estagnação já arrastada por alguns anos, abaixo de 7 milhões de turistas. Esse número já foi de 12 milhões. Minas Gerais, o nosso maravilhoso e pujante Estado, parece viver nessa mesma situação, mas com estatísticas mais graves. O déficit fiscal de Minas Gerais é assombroso. A Secretaria do Tesouro Nacional chegou a anunciar que, para a possível entrada de Minas Gerais no regime de recuperação fiscal, a proposta de ajuste para o Estado de Minas seria de 140 bilhões de reais em seis anos. Em seis anos, presidente Agostinho, presidente da Comissão de Turismo, deputado Irineu, seis anos para tirar 140 bilhões de ajuste fiscal em Minas Gerais. é um absurdo e uma conta, desculpe a palavra, mas é uma conta grotesca para se imputar ao povo mineiro, especialmente considerando ainda a obrigação de privatizar duas campeãs do Estado e patrimônios do povo, a Semig e a Copasa. Não se investe no Brasil ou em Minas, exceto por alguns clusters oases que nós temos espalhados pelo país, não há novas grandes obras públicas sendo realizadas a ponto de resgatar a confiança do empresário e a esperança do povo na obtenção de seu sagrado emprego. Mas estamos aqui hoje, de fato, é para comemorar o Dia Mundial de Turismo. Mas por essa singela razão, que tal preâmbulo me parece justo. Não há outro setor no mundo com capacidade de promover a recuperação da economia com maior rapidez do que o turismo. É uma indústria sem chaminés. Não bastasse o potencial inato desta atividade, o Brasil é reconhecido mundialmente por suas belezas naturais e exuberantes paisagens, tendo sido abençoado como poucos outros locais no planeta. É possível dizer que o Brasil tem a gênese para se fazer o melhor turismo do mundo. É nessa hora que o poder público precisa estar presente e atuante. Os grandes problemas de infraestrutura que precisam ser resolvidos são o entrave, mas não impedem outras ações estratégicas. O poder legislativo tem essa preocupação e tem tratado o tema com profundidade, considerando as diversas influências de cada parlamentar na defesa de suas respectivas regiões. As pautas são de consenso na sua grande maioria. haja sobrou uma folha aqui, desculpe. Haja visto que a convergência que existe é a de se saber que o turismo é o caminho do crescimento da economia. Por tudo isso, à frente da presidência da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, decidimos por quatro projetos prioritários para alavancar o crescimento do turismo brasileiro. Primeiro, o projeto de lei complementar 353 de 2017 que institui o Tax Free no Brasil. A Comissão de Turismo aprovou essa matéria no ano de 2019 e o texto indo a plenário será possível implementar um forte estímulo ao aumento dos gastos dos turistas estrangeiros no Brasil através da restituição de parte dos tributos sobre os produtos adquiridos no Brasil e exportados por esses turistas. O segundo é o projeto de lei 5115 que recebeu alguns apensamentos que institui as áreas especiais de interesse turístico. O projeto visa eliminar a burocracia exagerada e simplificar o processo de obtenção de licenças, alvarás, autorizações e outros documentos necessários à implantação de empreendimentos exclusivamente ligados ao turismo. Minas Gerais, deputado Tadeu, tem regiões lacustres que carecem desse tipo de organização, assim como diversas rotas turísticas que o Estado criou que podem receber mais investimentos com segurança jurídica e sustentabilidade. Isso tudo deverá acontecer em áreas geograficamente delimitadas no país, criando uma verdadeira zona franca de turismo. Terceiro é o projeto de lei 442, que eu tenho defendido antes, inclusive, de participar da comissão de turismo, que legaliza novamente os jogos no Brasil. A discussão sobre a implantação de atividade de fortuna, dos jogos de fortuna, após mais de 70 anos de proibição formal, é uma discussão que evoluiu muito no Congresso, na legislatura anterior. O deputado Herculano Passos está aqui como protagonista nesse processo e conhece essa matéria profundamente. Como membro da comissão, na época do 442, nós aprovamos uma emenda que permite a implantação de empreendimentos de jogos em instâncias hidrominerais sem as amarras, sem as obrigações de grandes empreendimentos, visando um desenvolvimento sem precedentes dessas regiões. Novamente, Minas Gerais recebe destaque na aprovação desta emenda, especialmente quando nos remetemos ao fato de que o primeiro cassino do Brasil, o primeiro lugar de jogos, ter sido instalado na instância de Caxambu. O texto está pronto para o plenário e cabe hoje ao Congresso fechar um acordo de líderes das duas casas, Senado e Câmara, para votar e aprovar essa atividade tão importante para o crescimento do turismo brasileiro e, ainda mais, para um relevante aumento na arrecadação tributária brasileira, estimada em R$ 20 bilhões só nesse setor, só nessa atividade. O quarto e último projeto é a conversão da Embratura em uma agência. O objetivo dessa conversão, e, inclusive, aprovamos a instalação de uma comissão especial do projeto de lei 7425 de 2017, na semana passada, sobre essa matéria. O objetivo dessa conversão é a garantia de maior autonomia orçamentária e independência financeira por parte de uma agência em Bratul e, com isso, melhorar a performance da divulgação e da promoção do Brasil mundo afora. Entre as sugestões para financiamento dessa nova agência está o Sistema S, que tem capacidade para isso hoje, mas, mediante a real possibilidade de legalização dos jogos no país, financiar a Embratura a partir da arrecadação das outorgas e licenças do setor de jogos de fortuna também está entre as opções discutidas no Congresso. Em sintonia com a maioria dos líderes na Câmara que discutem o tema do turismo e do crescimento econômico, esses quatro projetos podem contribuir plenamente para o crescimento perene do turismo brasileiro. São objetivos de curto, médio e longo prazo que estão no foco das ações e na pauta da Comissão de Turismo. Importante destacar também o trabalho do Congresso já realizado em prol desse setor. Aquilo que já foi realizado, não apenas o que temos de projetos em andamento. Em meados de fevereiro de 2019, a acertada medida, e eu parabenizo aqui o Ministério do Turismo por essa decisão e esse trabalho, que só foi possível porque o Ministério ainda existia naquele momento. uma acertada articulação que envolveu o deputado Herculano Passos como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, o ministro Marcelo e a visão do presidente da República da necessidade de se ter um ministério exclusivamente para um setor que tem o maior potencial e que tem crescido a taxas duas vezes maiores que as taxas da nossa economia. A acertada medida de isenção da exigência de vistos para os Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália recebeu manifestação favorável da maioria dos parlamentares. Apenas essa medida mais que dobrou, no caso do Canadá, triplicou o número de viagens agendadas destes países ao Brasil. É recomendável que o governo estenda a isenção de vistos para a Europa, se possível. Inclusive, sei que isso é uma defesa que a CNC, através do Alexandre Sapaio, faz, e, se possível, a outros países asiáticos, incluindo a China. esse último, ele é responsável pela emissão de mais de 140 milhões de turistas por ano, mas menos de 100 mil visitam o Brasil. De 140 milhões de chineses que saem para o mundo para fora, menos de 100 mil vêm ao Brasil. Acho que nem 50 mil vêm para Minas Gerais. O Congresso aprovou, em 2019, a autorização para que estrangeiros possam ter o controle acionário do capital de empresas aéreas. Esta medida, aliada à decisão mais recente de manter o veto presidencial sobre a cobrança de bagagens, muito contribuirá para o turismo. Pode parecer que o Congresso foi na contramão de uma decisão populista, mas não. Nós estamos tratando de uma decisão acertada de respeitar e manter o veto presidencial visando proteger e preservar a concorrência num setor muito qualificado, num setor que requer grandes investimentos e, quanto mais concorrência, melhor para o turista, melhor para o viajante. São empresas que pretendem, agora, essas duas decisões, tanto da abertura do capital nas empresas aéreas, quanto para os estrangeiros visitarem aqui desses quatro países, são duas decisões responsáveis por trazer cinco novas companhias aéreas para operar no Brasil. Elas vão operar, inicialmente, trechos internacionais, mas que pretendem com a proposta de vender passagens muito mais baratas. Tal aumento de oferta de voos é fundamental para crescer o número de viajantes, pois, como eu disse, com maior concorrência, os preços tendem e vão cair. Ainda assim, resta o importante objetivo de trazer novas empresas aéreas para operar os trechos domésticos. A aviação regional precisa ser um programa forte e priorizado, na nossa avaliação, secretário Marcelo, aumentando a conectividade de regiões turísticas, em especial no nosso estado de Minas Gerais, que precisa disso para crescer o número de visitantes. uma vez que o Congresso liberou as empresas para livremente definir se cobrarão ou não por bagagens, fica mais fácil atrair as aéreas chamadas low cost nas rotas nacionais, reduzindo a indesejada concentração de mercado que hoje acontece. No final, com preços mais baixos e passagens mais baratas, quem ganha é o turismo e cresce o turista nas suas viagens. Uma ação fundamental é reconhecer e melhorar as estatísticas do turismo doméstico, turismo nacional. Estima-se que 60 milhões de brasileiros viajam pelo Brasil inteiro. É preciso investir no desenvolvimento de rotas turísticas regionais, desde a sinalização, passando pela infraestrutura sustentável ao longo dessas rotas e finalizando com um amplo trabalho de formação de pessoas. O turista doméstico precisa ser valorizado com políticas públicas, dedicadas às atividades que são típicas desse viajante. Finalmente, podemos concluir que 2019 é um ano a se comemorar no turismo do Brasil. De fato, viramos a própria mesa. Um setor que vem crescendo a taxas duas vezes maiores que a economia nacional e que, mesmo diante de tantas adversidades, continua pujante e mostrando a força e a determinação do povo brasileiro. Viva o turismo, viva o turista, viva o Minas Gerais, viva o Brasil! Muito obrigado! Obrigado. Ouviremos agora, senhoras e senhores, a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Cuxil Batruz. Muito bom dia a todas as senhoras, senhores. Estou vendo aqui o treino de mineiro todo reunido, feliz de rever tantos amigos, tantas pessoas queridas. E dizer da alegria da Assembleia receber um seminário como esse, com palestras tão importantes, com palestrantes de renome nacional. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer aqui o presidente da Comissão de Turismo da Câmara, amigo, deputado federal Nilton Cardoso Júnior, por propiciar que Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, pudesse receber um evento tão relevante para o turismo, no nosso estado, mas, com certeza, também para o Brasil, porque serão debatidos aqui temas nacionais importantes. E é importante também que a gente tenha conhecimento, os mineiros, os empresários, os empreendedores que aqui estão e que investem no turismo, tenham também um conhecimento próximo das ações do Ministério, das ações que são realizadas na Câmara Federal e daquilo que se pensa no turismo para os próximos anos. Então, eu quero dizer da alegria, Nilton, de estar presente aqui. Fiz questão, quando vi esse evento, de vir aqui, não só pela amizade fraterna que temos, mas também pelo carinho que tem muito grande pelo turismo e por todas aquelas pessoas que se dedicam ao turismo em Minas. Saudar também, amigo, o secretário nacional de estruturação do turismo do Ministério, Robson Napier, que representa aqui o ministro Marcelo, também o Aloysio Hermalabi, também secretário nacional de competitividade do turismo, aqui também representando o ministério, o ministro. E saudar o deputado federal Herculano Passos, que é o segundo vice-presidente da Comissão de Turismo e presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, deputado paulista e ex-prefeito de Itur, ex-colega também de PV, nós ficamos sentidos com a sua saída, Herculano. O PMDB nos tomou mais um deputado relevante, nós temos aqui em Minas o deputado Fábio Ramalho, que também foi para o PMDB, e também o deputado Herculano. Mas o importante é mostrar que o Partido Verde gera bons nomes, produz conteúdo e produz pessoas de bem, então alegria poder te receber aqui. Saudar o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Marcelo Mate, e tem aqui um relevante serviço na iniciativa privada, mas agora também se dedica ao governo do Estado e aos temas importantes do turismo, da cultura. Marcelo, que não sei se vocês sabem, é mineiro, de adoção e adotado por esta casa como cidadão honorário de Minas, então, isso aí, por minha iniciativa, pelos trabalhos que já prestou aqui, e tenho certeza que agora, à frente da secretaria, esses serão ainda muito maiores para o bem de Minas Gerais. Saudar e dizer aqui da importância que tem o turismo, o presidente da Comissão Extraordinária do Turismo e da Gastronomia da Assembleia, e todos sabem do carinho que tenho pelo turismo, pela gastronomia, então fiz questão de escolher um craque para poder estar à frente desta nossa comissão, que é o deputado professor Irineu e que vem fazendo um grande trabalho aqui na Assembleia. Saudar também o diretor, presidente da Belo Tour, Gilberto Castro, que também nos honra aqui com a presença, e o coordenador-geral de Publicidade e Propaganda da Embratur, Silvio Nascimento. Eu, ao ver esta mesa aqui, fico feliz de ver que o turismo é valorizado pelos nomes que compõem esta mesa, pela qualidade das pessoas que estão aqui, e na certeza de que, na mão dos senhores, juntamente com o ministro Marcelo, o turismo vai dar um grande passo e vai ter um avanço importante nos próximos anos em Minas Gerais e no Brasil. Eu quero dizer aqui, e como secretário do Turismo, fui testemunha disso, do imenso potencial que Minas Gerais tem no turismo. Nós temos instâncias hidrominerais, temos também toda a riqueza da cultura, do patrimônio histórico, 60% do patrimônio histórico nacional está dentro do território mineiro. Temos natureza, montanhas, esportes, enfim, temos todos um cardápio aí de oferta aos turistas que vêm à Minas Gerais. Temos agora um aeroporto, não só à altura de receber os nossos turistas, mas também de honrar os mineiros, e os mineiros que gostam de receber bem, ficavam e se sentiam acanhados de receber aqueles que nos visitam, que nós tanto valorizamos, num aeroporto como o aeroporto da Pampulha, com pouca condição de receber, e o aeroporto de Confins dá essa tranquilidade. E eu vejo aqui o Roberto, que tantos e tantos anos, o Roberto lutou para a implementação e pela luta pelo aeroporto internacional, para o desenvolvimento de Confins. Então, Minas tem tudo para avançar. Temos pessoas de bem à frente do governo, temos um trade empresários interessados em investir aqui, que dão resposta, que fazem investimentos, que acreditam no turismo, que colocam ali os seus recursos, a sua força de trabalho. E eu tenho certeza que nós vamos ter ainda mais sucesso nos próximos anos com a questão do turismo. Eu fiz questão de passar aqui para trazer uma breve palavra, dar as boas-vindas a todos, dizer da alegria de receber este evento e dar a alegria de estar com todos vocês aqui. Eu não posso permanecer por muito mais tempo, porque ainda vou sair de viagem para o interior do Estado, mas eu quero dizer que sintam-se em casa aqui. A Assembleia está feliz de recebê-los, a Assembleia está grata por receber discussões tão importantes, temas tão importantes e tão relevantes. Está aqui também o nosso primeiro secretário, Tadeu Martins, que é também um companheiro importante do PMDB aqui em Minas Gerais. E tanto eu como o Tadeu temos a alegria de abrir as portas a todos aqui para um evento da qualidade de um evento como esse. Mas, acima de tudo, de um evento que se reveste não só da importância econômica, mas também da importância social. Afinal de contas, o turismo gera oportunidades, dá emprego, desenvolve a economia, faz com que as pessoas possam se manter no interior do Estado, sem a necessidade de deixar as suas famílias, os seus entes queridos, para poder mudar para outra, para a capital, ou para uma cidade maior, mais próxima, para poder buscar uma melhor condição de vida, uma melhor condição econômica. Então, o turismo tem, sem dúvida, todas as vantagens e merece sempre o apoio da Assembleia, a contribuição dos parlamentares. E nós estamos aqui não só atentos às modificações que acontecem e que vão acontecer na legislação, como disse aqui o presidente da Comissão de Turismo da Câmara, mas também para adequar a legislação no Estado, para aperfeiçoar as nossas leis, para contribuir para aqueles que querem investir, terem um bom ambiente, terem condição de crescer os seus empreendimentos e, aí sim, gerarem emprego e desenvolvimento para o nosso Estado. Muito obrigado a todos. Agradeço também aos palestrantes, que nos honram aqui pela presença em Minas Gerais e parabenizo o deputado Nilton Cardoso Júnior pela iniciativa e pela forma com que conduz a Comissão de Turismo da Câmara, que, sem dúvida, carrega junto, não só a sua experiência profissional e empresarial, mas também a sua grande visão de Estado e de estadista. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, conforme dito pelo próprio presidente da Assembleia, deputado Agustín Patrus, ele pede licença a todos por ter que se retirar, a fim de poder dar cumprimento a demais compromissos de agenda. Neste momento, passamos a palavra ao senhor coordenador-geral de Publicidade e Propaganda da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, Silvio Nascimento. Bom dia, senhoras e senhores. O cerimonial me pediu para ser breve nos cumprimentos das autoridades, portanto, em nome do deputado federal Nilton Cardoso, eu cumprimento todos os membros desta mesa de honra, incluindo aí o meu companheiro de ministério, o secretário Malabi, e cumprimento as autoridades e o trade aqui presente, em nome do nosso amigo Manuelzinho, presidente da ABIH. E em nome do presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse importante evento e cumprimentar a todos, em especial nossos parceiros do Ministério do Turismo, do SEBRAE, do Trade Turístico e do Governo do Estado de Minas Gerais. Sinto-me honrado em estar aqui hoje, nesse dia tão especial, para o nosso setor, que é o Dia Mundial do Turismo. Como representante da Embratur e também do Governo Federal, reafirmo que, finalmente, o turismo é prioridade na agenda do país. Após a posse do presidente Jair Bolsonaro, o setor passou oficialmente a ser tratado como um vetor econômico para a recuperação econômica do Brasil. Hoje, o nosso país ocupa a centésima-sexta posição entre 136 países analisados no quesito priorização do turismo. A nova percepção sobre a importância do turismo na economia reduzirá essa lacuna, tenham todos a certeza. A manutenção do Ministério do Turismo em meio à grande reforma ministerial é outra clara demonstração de que, a partir de agora, o turismo terá lugar de destaque na política desenvolvimentista do país. Esses primeiros meses do time Gilson Machado à frente da Embratur mostram que temos muito a fazer no aproveitamento do potencial que esse setor tem, não só como promoção da imagem do Brasil no exterior, mas também ou até principalmente na captação de investimentos e na abertura e fortalecimento da nossa economia. O programa Investurismo é um grande exemplo disso. O seu principal objetivo é acelerar o desenvolvimento, aumentar a qualidade e a competitividade em 30 rotas turísticas estratégicas do Brasil com foco na geração de empregos. E o turismo é uma das atividades que, em escala mundial, mais ampla e profundamente movimenta toda a roda da economia. O Brasil é referência em natureza. O Fórum Econômico Mundial coloca o nosso país como segundo em recursos naturais e nono em recursos culturais. Por isso, cerca de 19% dos turistas que procuram o Brasil a lazer escolhem o ecoturismo como o principal atrativo. E Minas Gerais é um dos nossos principais polos desse setor. O Estado tem nove municípios contemplados pelo programa Investurismo e também terá duas rotas inseridas. Tudo isso, não tenham dúvida, por seus diversos atrativos de natureza e aventura, como trilhas e cachoeiras, sem falar na cultura, gastronomia e o patrimônio histórico preservado nas suas belas cidades históricas. Belo Horizonte é uma capital linda. É uma cidade que mistura modernidade com áreas bucólicos de interior, localizada entre montanhas, rodeada por cachoeiras e cidades históricas. A capital de Minas Gerais conta com um valioso patrimônio arquitetônico que passeia entre construções clássicas e as linhas curvelíneas de Oscar Niemeyer. Seu interior completa o vasto potencial turístico do Estado, que passa por conhecer o espetacular Museu Inhotim ou as cidades históricas de Ouro Preto e Tiradentes. Dados do IBGE em julho mostram o sucesso do turismo em Minas Gerais. Acompanhando o país, que teve alta de 4,4% no setor, Minas apresentou um crescimento de 5,8%. E temos a certeza que, com políticas adequadas, esse número só tende a aumentar. Como percebem, a Nova Embratu é uma grande entusiasta do ecoturismo brasileiro, porque nós sabemos que o mundo quer conhecer o Brasil, nossa cultura, nossa natureza e nossa gente, fator que é comprovado com números. Os índices de repetição de visitas ao Brasil são altíssimos. Em 2018, 68,6% dos turistas afirmaram que já vieram ao Brasil outras vezes, enquanto 95,4% afirmaram que pretendem voltar. O índice de repetição de visitas é mais elevado entre turistas do Paraguai, com 88%, Uruguai, com 86,9%, a Argentina, o nosso maior emissor de turistas no Cone Sul, com 77%, Portugal, com 76,7% e Itália, com 75,4%. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o ecoturismo, em particular, cresce 20% ao ano, contra 7,5% do turismo em geral. Temos a maior biodiversidade do planeta Terra, com seus seis biomas. Seus números, são números, perdão, que corroboram a escolha correta da Embratu de focar nas nossas belezas naturais e ecossistema. Possuímos ainda o inestimável patrimônio da Amazônia, que, apesar de muitos falarem por aí com maldade, não está sendo destruída pelas chamas. Convidamos, inclusive, todos a ver de perto e conhecer a situação real da região. 93% da Amazônia é protegida, número que sobe para 97% no estado do Amazonas, segundo a sua própria Secretaria de Turismo. Além disso, nossas ações estão voltadas para a inovação na forma de promover o Brasil no exterior, rompendo com práticas antigas de campanhas que sempre custaram milhões aos cofres públicos. O primeiro passo foi a elaboração da nova marca da Embratur, produzida pelo Corpo Técnico do Marketing da Autarquia, decisão administrativa que contrariou vários grupos poderosos da publicidade brasileira. Por não haver, neste momento, tantos recursos disponíveis nos cofres públicos, vamos usar a criatividade brasileira, trabalhar para o fortalecimento de parcerias entre o privado e o público. Estamos planejando campanhas sustentáveis e que sejam retroalimentadas, como é o caso do Rei do Rolé. A campanha foi lançada no último dia 5 de setembro, na sede da Embratur, com a presença de várias autoridades e dos embaixadores do turismo brasileiro, sendo representados naquele momento pelo ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Diga-se de passagem, o Ronaldinho Gaúcho tem, juntando em todas as suas redes sociais, 100 milhões de seguidores. E é um voluntário, como embaixador do turismo, não cobrando absolutamente nada à nossa nação. Outra campanha em desenvolvimento é a Traga Mais 5. Esta ação será desencadeada por brasileiros que residem fora do país e vão disputar um concurso na internet para convencer estrangeiros a visitar o Brasil. Enfim, são novas estratégias, novas ideias e desejo de melhoria. Nós estamos lançando também agora o Ministério do Turismo e a Embratur uma ação promocional, uma campanha publicitária no Cone Sul. E vamos atingir aí o Chile, a Colômbia, com um certo ênfase na Argentina. E, em parceria com o jornal Clarim, nós vamos praticamente invadir a Argentina. Para vocês terem uma ideia, nós teremos um grande carnaval brasileiro na Avenida Corrientes, uma das mais importantes de Buenos Aires. Um outro dado importante nessa campanha, um outro momento muito importante, é que nós vamos iluminar a Casa Rosada de verde e amarelo. E já na próxima semana, nós vamos estar participando da FIT, que é a Feira Internacional do Turismo, lá na Argentina. Há muitos anos, apenas pouco mais de 6 milhões de turistas visitam o nosso país. Tivemos uma série de eventos, a Copa do Mundo de futebol, as Olimpíadas, a Jornada Mundial da Juventude, entre outros. Investiu-se milhões e não conseguimos quebrar essa barreira de visitantes internacionais. Desde que nos foi dada a missão pelo presidente Jair Bolsonaro em transformar a Embratu, nós estamos trabalhando para que todas as regiões do país possam melhorar os seus números do turismo, que, por consequência, trazem desenvolvimento social, criação de empregos e geração de rendas. Estamos buscando alternativa para fazer com que o Brasil cresça. Exemplo disso é a criação do investe-turismo, como citei anteriormente. A Embratu tem aberto canais de contato com membros de diferentes órgãos do governo, como ministérios, secretarias de turismo, reuniões com representantes do legislativo, de entidades do setor privado, de especialistas internacionais do setor, representantes dos governos e de empresas internacionais em viagens técnicas por países mundo afora. Queremos trazer mais gente para o nosso país. E queremos que essa experiência seja cada vez melhor. Queremos que os turistas naveguem nos cruzeiros de rio, nos mares, que eles pesquem, aproveitem o turismo náutico, que eles contemplem a natureza, observem nossa flora e nossa fauna e conheçam nossos parques naturais. Para isso, o Brasil precisa se desburocratizar. E garanto a vocês que estamos no caminho certo. Estamos exatamente neste caminho. O governo Jair Bolsonaro tem muito deste tom, inclusive na Embratu, que precisa se tornar uma agência, como já foi dito aqui pelo nosso deputado Nilton Cardoso. Como agência, a Embratu vai ter mais autonomia em suas ações e não vai ficar colada, na verdade, no orçamento federal para ter suas atividades garantidas. Precisamos fazer parcerias com empresas, estados, operadores, com todo o trade e nos modernizar para sermos competitivos como nossos concorrentes. O Brasil tem potencial para muito mais do que hoje nós fazemos. E queremos que o turismo seja um grande acelerador da economia de todo o país, inclusive desse belo estado de Minas Gerais. Nós temos a meta de, em 2022, chegar aos 12 milhões de turistas. Mas o Brasil tem um potencial, nós sabemos, ainda maior. Tenho especial orgulho por estar, neste momento, na equipe do Instituto Brasileiro do Turismo, Embratu, que, como vocês devem saber, tem por função institucional a promoção turística do Brasil no exterior. Temos a missão de fazer com que o mundo nos enxergue e nos visite, pois basta uma visita para que o turista internacional se apaixone por esse país. Não somente por nossas paisagens, mas por nossa cultura e, em especial, pelo nosso povo, nos tocante à sua hospitalidade e disponibilidade em acolher e ajudar o turista, fornecendo ao mesmo uma experiência realmente inigualável. Para finalizar, quero deixar com todas as palavras do nosso presidente Gilson Machado, que esteve ontem lá na Abave, antes de ontem, que hoje já está em Miami numa missão internacional. Contem com a Embratu para divulgar este país mundo afora, mostrar nossas belezas, riquezas e, dessa forma, garantir o crescimento do turismo no Brasil. A hora do turismo é essa. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao senhor Silvio Nascimento pela exposição e, em seu nome, pedimos licença ao público, porque ele terá que se retirar a fim de poder embarcar de volta. Gostaríamos de registrar também a presença neste encontro do senhor presidente do BH Convention and Visitors Bureau, Jair Aguiar. Ouviremos agora o secretário, excelente senhor secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Marcelo Landi Mati. Será exibido um vídeo e, em seguida, a apresentação técnica. Bom, enquanto volto o áudio, gostaria de, inicialmente, cumprimentar o deputado federal Newton Cardoso Júnior, em nome de quem cumprimento todos os integrantes da mesa, deputados federais, estaduais, colegas do Ministério do Turismo, da Prefeitura de Belo Horizonte, da Secretaria de Cultura e Turismo, senhores vereadores, prefeitos, a todos cumprimento com carinho e informalidade, tentarei ser breve, à frente da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, há seis meses. Nosso desafio é enorme, considerando a situação econômica e financeira do Estado, com restos apagados de R$ 34 bilhões, um déficit projetado de R$ 11 bilhões, uma máquina pública em transição para um novo modelo de gestão, e venho da iniciativa privada ainda tentando entender o funcionamento da máquina pública, com seus desafios, processos e dificuldades. Mas tenho insistido, junto ao senhor governador, aos secretários, meus colegas do governo, e aos companheiros do trade turístico, tanto local, municipal quanto federal, que, ao mesmo tempo, embora esse conjunto de dificuldades e passivos que encontramos, nós estamos e somos extremamente otimistas com as possibilidades que a cultura associada ao turismo tem, especialmente em Minas Gerais. Minas Gerais tem um potencial absurdo de ativação econômica pela associação do seu patrimônio histórico-cultural, da sua cultura com o turismo. Essa junção é uma possibilidade estratégica, fundamental para a recuperação da economia de Minas Gerais. Nós entendemos e temos defendido essa ideia, com a qual compartilho com o senhor governador e com os senhores secretários, meus colegas do Estado, que a cultura associada ao turismo pode e deve ser a grande ferramenta de ativação econômica, gerando emprego, renda e oportunidades para os mais jovens em Minas Gerais, e, estrategicamente, modificando a estrutura econômica do Estado, ainda baseada em commodities minerárias, metalmecânicas e outras commodities, para um modelo baseado na economia criativa, no turismo, na inovação, no empreendedorismo, na tecnologia. Cada real investido no turismo, em Minas ou no Brasil, dá um retorno de R$ 4,00 à economia. O investimento do turismo no Brasil ou em qualquer outro país representa um ROI, um retorno sobre investimento, rápido, seguro e enorme. A melhor possibilidade que nós temos de ativar a economia mineira é através dessa associação. Temos 62% do patrimônio histórico do Brasil, sediado em nosso Estado. Temos 82 igrejas tombadas pelo patrimônio histórico. Temos 47 circuitos e roteiros turísticos no interior. Temos cachoeiras, o melhor queijo do Brasil, 50 premiados no último Festival de Paris. Temos azeite, vinho, o melhor café do Brasil. Somos o maior exportador de café do Brasil. Temos a nossa agricultura, temos a nossa pecuária. Nós temos a nossa gente, um povo carinhoso, afetivo, gentil, receptivo. Somos o segundo Estado mais seguro do Brasil. Temos segurança para oferecer para o nosso turismo interno e externo. Temos a maior rede rodoviária do Brasil, a maior malha, a segunda rede ferroviária é a maior rodoviária. Temos o melhor aeroporto da América do Sul. Nós temos tudo, tudo para recuperarmos a economia de Minas Gerais através dessa associação entre cultura e turismo. Por isso, senhores, apesar de toda dificuldade, eu estou extremamente otimista com a possibilidade que nós temos. Vou apresentar em primeira mão um vídeo que foi finalizado ontem, que será utilizado por todas as estruturas do governo do Estado em nossas apresentações. Por favor. Numa das regiões com mais oportunidades no mercado global, se destaca um Estado dinâmico e empreendedor. Um lugar onde a hospitalidade e a cordialidade são um estilo de vida. Minas Gerais. Muito prazer. Minas tem a segunda maior população do país e o segundo maior mercado consumidor. É o segundo maior Estado exportador e a terceira maior economia do Brasil com um PIB de R$ 598 bilhões em 2018. E para continuar crescendo, Minas Gerais aposta na diminuição da burocracia e na criação de um ambiente seguro para atrair investimentos. Uma política ativa de simplificação e facilitação para a abertura de novas empresas com economia real de tempo e recursos. Com um território maior que o da França, sua localização privilegiada garante fácil acesso e logística aos maiores mercados consumidores e aos principais portos. Um Estado sempre em movimento. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte tem voos para a Europa, Estados Unidos, América Central e América do Sul. E Minas Gerais possui a maior rede rodoviária e a segunda maior rede ferroviária do país. Minas é o maior produtor de leite e o maior produtor e exportador de café do Brasil. O Estado tem o segundo maior repanho bovino do país e é o maior hub do mundo em genéticas e bruta. Como o próprio nome indica, Minas é o maior produtor nacional de minério de ferro, ouro, zinco, fosfato, grafite e lítio. E o maior produtor mundial de nióbilo. E sempre buscando uma mineração responsável, foi sancionada a lei que instituiu a nova política estadual de segurança de barragens, que já é considerada a melhor do setor em todo o país. Não por acaso, possui a mais importante indústria siderúrgica da América Latina, sendo o maior produtor de aço do país. E com o aço, vem as indústrias. O Estado abriga o segundo maior polo automotivo do Brasil e a maior fábrica de automóveis da América Latina está em Minas Gerais. Sua indústria aeroespacial se destaca internacionalmente com instituições de ensino de excelência, fornecendo profissionais qualificados a cada ano. A educação sempre foi um diferencial. O Estado tem o maior número de universidades públicas do país. Minas Gerais tem ainda uma das melhores escolas de negócios do mundo e inúmeros centros de formação profissional em biotecnologia, telecomunicações e TI. Na capital, está o melhor cluster brasileiro de startups, com mais de 400 empresas de base tecnológica, o San Pedro Valley. A criatividade é sempre estimulada para transformar Minas Gerais no maior polo de empreendedorismo e inovação da América Latina. Além dos grandes diferenciais em desenvolvimento, infraestrutura e educação, o Estado melhorou expressivamente seus números da segurança pública com uma maior produtividade e integração das forças policiais, o que refletiu nas estatísticas, com redução da criminalidade e o aumento da sensação da segurança da população. Venha para Minas. Traga seus negócios e empresas para o Estado que agrega negócios, cultura, história, tradição, gastronomia e natureza. A gente se encontra em Minas Gerais. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Um vídeo promovendo exclusivamente o turismo associado à cultura. Nós vamos apresentar na próxima terça-feira, às 10 da manhã, no Palácio da Liberdade, num evento com a presença do senhor governador e todo o trade turístico de Minas Gerais, quando nós vamos apresentar a marca de destino Minas Gerais com o traço Niemeyer, unindo as curvas de Niemeyer e as montanhas mineiras, apresentando essa marca de destino que será ofertada para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, nas campanhas de mídia que iniciaremos nesse mês, e, ao mesmo tempo, começaremos a veicular, tanto internamente quanto externamente no Brasil, um dos principais eixos da nossa promoção turística, que é o fato de termos a melhor gastronomia do Brasil, disparadamente, para que me perdoe, mas, enfim, alguns estados têm alguns pratos relevantes, mas nós temos gastronomia, bom coração e afeto para oferecer para os turistas brasileiros e do exterior. Eu gostaria de apresentar brevemente agora o nosso planejamento estratégico da cultura associada ao turismo. É uma coisa muito rápida. Por favor. Em primeiro lugar, a visão. Nós entendemos que a cultura é um direito de todos e um dever de Estado. É importante destacar esse conceito, porque existem algumas confusões conceituais no Brasil sobre quais são os deveres do Estado, principalmente em relação à cultura e outras questões envolvendo educação, cultura, desigualdade social, questões comportamentais e outras. O senhor me permite, deputado, fazer um breve parêntese de improviso. Nós temos em Minas um Estado liberal. Na minha visão pessoal, o verdadeiro liberalismo é o contraponto, a antítese do Estado autoritário, seja ele de direito ou de esquerda. O pensamento liberal pressupõe o respeito às escolhas individuais. As escolhas individuais devem ser respeitadas pelo Estado, a partir de uma oferta de educação associada à cultura, o cidadão adquire consciência do lugar em que ele vive, do seu papel de cidadão, da sua realidade e constrói as suas próprias escolhas. O Estado autoritário, historicamente, seja de direito ou de esquerda, ele entende, ao contrário, que cabe ao Estado decidir pelo cidadão o que é melhor para ele, qual é a profissão que ele deve ter, onde ele deve morar, o que ele deve fazer na construção do seu futuro. O Estado liberal, ao contrário, respeita as decisões individuais, ajuda o cidadão a fazer as suas próprias escolhas e apoia este cidadão na construção do seu futuro. Isso representa uma diferença fundamental sobre alguns conceitos que permeiam o nosso país num momento tão difícil. Nós compartilhamos, sim, do governo federal, da visão que ele tem sobre a necessidade de diminuir o tamanho do Estado, de privatizar estatais ineficientes, para que o Estado possa, sim, cumprir os seus deveres de oferecer segurança de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade e infraestrutura. Mas a diminuição do tamanho do Estado não é uma meta em si. Essa discussão sobre o Estado mínimo já foi superada no século passado em todos os lugares do mundo. Não é um objetivo em si. O Estado deve ter o tamanho suficiente para que ele preste bom serviço. É simples assim. eventual privatização de estatais será decidida pela Assembleia, compartilhando essas opiniões com a opinião pública e com o cidadão brasileiro. E essa decisão da Assembleia, evidentemente, será respeitada. Bom, desculpe o parênteses, deputado. É fundamental para o desenvolvimento humano, social e econômico. Acreditamos que o turismo e a economia criativa podem e devem ser grandes vetores de diversificação e fatores primordiais na recuperação da economia mineira. Nossa missão da Secretaria, deputado, é valorizar, preservar e promover como destinos turísticos nossas riquezas culturais, históricas e naturais, de forma a criar oportunidades, empregos e renda. Objetivos e iniciativas. Vamos direto para as metas, por favor, para não perder muito tempo com as entidades vinculadas. As metas, para ser breve. Temos metas quantificadas na Secretaria. Nós quantificamos em números e eu divulgo para ser cobrado pela Assembleia, pelos cidadãos, pelo mercado, pelo treino turístico, sempre que acharem necessário. Apresentei já esse planejamento aqui na Assembleia, na primeira etapa da Assembleia Fiscaliza, e no mês que vem apresentarei novamente esses números, sempre revisando os objetivos, os números e as metas da Secretaria. Nós queremos, por exemplo, definimos como meta, ampliar em 46% o fluxo turístico em Minas Gerais, ou seja, uma taxa de 10% ao ano. A meta de 2019 já foi batida agora, o mês passado. O fluxo turístico já aumentou 10% em Minas Gerais. Ampliar em 46% o número de voos nacionais e internacionais, 10% ao ano, com parceria com a Secretaria de Infraestrutura, SEDEX e a própria BH Airport. Nós conseguimos já atrair mais um voo internacional da Azul, 11 voos estaduais, e anuncio aos senhores que estamos finalizando um contrato para retomar os voos intraestaduais até o final do ano. Ou seja, nós vamos praticar um modelo parecido com o que está sendo praticado em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, de redução expressiva do querosene de aviação, como já fizemos com a Azul, mas agora criando um hub intraestadual, construindo uma malha que seja compartilhada entre o interior e a Pampulha, mas também a Confins, criar uma integração das malhas para aumentar o fluxo. E nós acreditamos muito nessa possibilidade de ativação econômica via o modal aéreo. Aumentar em 30% a taxa média de ocupação hoteleira em Belo Horizonte Interior. Em dezembro do ano passado, a taxa de ocupação era de 49,5%. É um desastre. A infraestrutura hoteleira não se sustenta com menos de 70% de ocupação. Nossa meta é atingir pelo menos esse 70% em dois anos, para dar sustentabilidade à infraestrutura hoteleira, construída para atender a Copa do Mundo, a Olimpíada, e em estado pré-falimentar nesse momento. Aumentar em 100% o volume de investimentos na promoção turística. Aumentar em 200% o acesso ao portal minagerais.com, onde a gente promove os circuitos, os roteiros, as atividades turísticas e culturais do Estado inteiro, além dos produtos e bens materiais e imateriais, que também são muito importantes em Minas Gerais. Aumentar em 20% o número de roteiros culturais, religiosos, de natureza e estruturados, ou seja, com certificação, com acompanhamento, com incentivo, conceder para operadores de vocação turística 10 parques estaduais em Minas Gerais. Nós já temos a nota técnica, a parceria técnica com o CINFRA, com o CEMAD, do Meio Ambiente, ou seja, nós vamos conceder, até o final do governo, 20 parques estaduais para operadores com vocação turística, como é feito no Paraná, em Fernando de Noronha e em outros estados, porque isso representa uma melhor preservação ambiental e uma ativação turística em parques estaduais mineiros. Aumentar em 26% o repasse de verbas incentivadas da lei que dá FEC, ou seja, Lei Estadual de Cultura, aumentar em 15% a visitação de equipamentos culturais da administração direta e indireta e atualizar todas as instalações de administração direta e indireta com equipamentos de prevenção de risco, especialmente incêndios, nós temos mais de 400 museus em Minas Gerais, estaduais, federais, municipais e privados, a maioria deles sequer sem uma BVCB, sem um extintor de incêndio. O meu CPF está em risco por causa da situação dos museus, já lancei um edital de 3,5 milhões para equipá-los com os equipamentos necessários, e vou lançar mais dois editais até o final desse mês, de outubro, totalizando 7,5 milhões para equipar todos os equipamentos de administração direta e indireta ou privados, equipamentos culturais em Minas, bibliotecas, museus e igrejas tombadas pelo patrimônio, às 82, com equipamentos de prevenção de incêndio, roubo, intrusão e risco estrutural. Os resultados, rapidamente, desses primeiros seis meses, reformamos o ar-condicionado central elétrico da Fundação Clóvis Salgado, gastamos lá um milhão e trezentos, rapidinho. Reformamos o telhado da Biblioteca Público Estadual, que estava desabando chuva em cima de livros históricos. Estamos investindo um milhão e duzentos as obras em andamento. Recuperamos e reabrimos a Fazenda Boa Esperança, depois de três anos de obras. Redefinimos o uso do Palácio Mangabeiras para fins culturais. Hoje é um equipamento cultural a serviço do público. A exposição Casa Cor lá está. Convido a todos para visitá-la. Era um equipamento que estava fechado, se degradando, se estragando. Equipamento da maior importância do ponto de vista cultural. Assinamos termos de cooperação técnica para a concessão dos parques estaduais. Recuperamos todos os orçamentos de custeio da Rádio Inconfidência. Não encontramos nenhum tostão em caixa nem para custeio. Zero. O custo operacional da rádio é de três milhões e meio por ano, fora a Folha. Recuperamos já os três milhões e meio. E a rádio já recuperou 47% da sua audiência no último trimestre. É a rádio que mais cresce em audiência em Minas Gerais. Incluímos o Minas Tênis no circuito cultural da Praça da Liberdade. Renovamos convênios para a distribuição de instrumentos de bandas no interior de Minas. eu já entreguei pessoalmente mais de 300 instrumentos para bandas de pequenas cidades do interior. Lançamos os editais de prevenção de incêndio. Adiante, por favor. Recuperamos documentos históricos de valor inestimável, que tinham sido roubados do arquivo municipal, estadual, perdão. Alguns documentos com assinatura de tiradentes. Alguns ainda estão perdidos por incúria, incompetência. Documentos de valor inestimável estavam sendo leiloados na internet. Lançamos o edital para a renovação do convênio para a orquestra filarmônica. Enfim, há outras metas atingidas, eu não quero aborrecê-los com mais detalhes. Eu queria dizer aos senhores que o desafio é enorme, mas, apesar de todo o déficit de caixa, da falta de recursos, o senhor governador, o vice-governador Paulo Branche, que já foi, inclusive, secretário de cultura, todos os secretários, inclusive os da área econômica, têm sido extremamente generosos com a nossa secretaria no aporte de recursos, no entendimento da importância da cultura associada ao turismo como a ferramenta de ativação econômica. Não apenas uma, mas a grande ferramenta de ativação econômica para Minas Gerais e eu continuo extremamente otimista com esse potencial e com as nossas possibilidades. Muito obrigado. Bem, agradecemos também a exposição transparente, precisa, senhor secretário, para que ia se retirar, vai continuar conosco? Eu fiquei extremamente feliz, deputado, com os quatro projetos de leis anunciados pelo senhor, especialmente o da questão dos jogos. Queria dizer que nós apoiamos integralmente a proposta. A situação do Circuito das Águas, com a sua rede hoteleira de mármores de Carrara, abandonados, é extremamente preocupante. Lá estive, visitei São Lourenço, Caxambô, visitei as cidades todas nesses seis meses. Minas Gerais precisa dessa ativação turístico-cultural através da liberação dos jogos. O patrimônio é enorme, imenso, e nós precisamos de uma ativação cultural-turística via essa legislação que permita a volta dos jogos no Circuito das Águas especificamente. Os hotéis de Caxambô, de Lambari, de todas as cidades históricas, precisam da aprovação dessa lei. Obrigado. Ouviremos agora o presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado professor Irineu. Um bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, meu amigo, irmão, conterrâneo, grande jovem parlamentar, trabalhador pelos interesses do Brasil e, sobretudo, de Minas Gerais. Cumprimento também os representantes aqui do Ministério, deixando aqui um abraço muito especial ao nosso ministro, que tem uma alma, um coração da maior grandeza, que tem feito tudo por esse Estado para poder colocar e fazer com que o turismo, a gastronomia seja diferente. Entre as lideranças políticas, nossos prefeitos, vereadores, o pessoal do trade, o pessoal da cultura, os nossos artistas aqui, em nome de todos eles, eu cumprimento aqui o nosso querido Saulo Laranjeira, que está aqui conosco. Hoje, dia 27 de setembro, comemoramos o Dia Mundial do Turismo. Também comemoramos hoje o Dia dos Turismólogos, profissionais dedicados ao planejamento e execução de turismo em suas múltiplas vertentes. Já de início, quero parabenizá-lo pelo seu dia. Nenhum setor econômico se desenvolve sem seus técnicos e seus especialistas. Os turismólogos são os profissionais da nossa área, a todos vocês, o nosso muito obrigado. Entretanto, o presente que entrego agora para cada um de vocês, mas também a todas as autoridades presentes, é um conjunto de desafios e tarefas para que possamos ampliar a participação do turismo na formação do produto interno bruto no PIB mineiro. E o momento é muito oportuno. Acredito que temos uma combinação rara de fatores para isso. Recentemente, a OMT divulgou uma expectativa de crescimento para o setor de aproximadamente 4%. Essa expectativa ancora em um recorde alcançado em 2018. Atingimos a marca de 1,4 bilhão de chegadas internacionais no mundo todo. Um aumento de 6% sobre 2017. Foi o segundo melhor resultado dos últimos 10 anos. O Brasil também vai bem na lista de rankings elaborados por setores especializados. Em um relatório elaborado pelo Fórum Mundial, agora em 2019, o Brasil ficou em 32º lugar no ranking de atração de estrangeiros. Era um total de 140 nações. Em 2017, reconheça-se, ficamos em 22º lugar e, ainda assim, é uma posição estratégica e de destaque. O que nos fez cair entre uma avaliação e a outra foram a insegurança, saneamento básico, ou seja, duas ações governamentais. Mas vejam só, as nossas riquezas naturais e culturais e o turismo de negócio nos ajudaram a manter nessa boa posição. Na análise de recursos naturais, o Brasil só perde para o México. O relatório mediu o que chamou de capital natural disponível. são itens como paisagens, parques naturais e riquezas da fauna. Os nossos recursos culturais, a disposição de turistas, também foram muito valorizados. Nesse caso, sítios arqueológicos, museus, complexos arquitetônicos, instalações de entretenimento e conferências figuram o checklist. Mesmo perdendo algumas posições, o Brasil ainda é o país da América do Sul com maior pontuação. Faço esse apanhado de dados nacionais apenas para introduzir meu raciocínio. Nosso desafio e objeto direto aqui na Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da Assembleia é o turismo e a gastronomia mineira. Eu quero começar pela nossa gastronomia. Podemos iniciar por sua experiência e nossos sentidos. o olfato, por exemplo, a degustação de um bom café, de uma boa dose de cachaça, não é completa se não começarmos a saboreá-los já pelo seu cheiro. Outra importante manifestação da gastronomia mineira, nos nossos sentidos e na visão, muitos pratos mineiros já foram, ou os que não foram, com certeza, serão imortalizados em belíssimas pinturas. quem nunca viu belíssimas fotografias, sejam elas artificiais ou publicitárias dos nossos fornos de lenha. A bela e instigante disposição das panelas de pedra servidas de tutu mineiro, frango com quiabo, feijão tropeiro e cesta de pão, o bule esmaltado, bem como as canecas que o rodeiam ao lado de uma pequena tigela com raspa de rapadura. Não preciso nem mostrar a imagem para que todos aqui presentes se sintam profundamente familiarizados com ela, além de conseguir a concordância de todos de que se trata de uma bela imagem. Essa é uma das magias da nossa culinária e da nossa gastronomia. Mas gastronomia também é o registro e a história de um povo. Os pratos típicos de Minas remontam 300 anos atrás, a época do ciclo do ouro. Registram o modo de vida daquele período, por exemplo, na forma como preparamos boa parte das nossas receitas. Estamos falando de um tempo em que exploravam as terras em busca de novas riquezas, em longas viagens. Dessa forma, os pratos precisavam ser substanciosos para garantir energia aos viajantes. Por exemplo, feijão tropeiro. A busca pelo ouro atraiu pessoas de diversos cantos. Os tropeiros, os gaúchos, os bandeirantes, os trabalhadores do norte e do nordeste, os representantes cariocas da coroa. Junto com a nobreza da época, também vieram os escravos trazidos pelos vários países. Essa culinária rica de história, mas principalmente de sabores, também organiza complexas cadeias de negócio. Por exemplo, a cadeia produtiva do queijo mineiro artesanal. Estimassem que a atividade da produção artesanal do queijo gera renda e emprego para cerca de 30 mil famílias no nível superior a 600 municípios mineiros. São pequenos produtores rurais que conseguem elevar sua renda porque a venda do queijo é melhor remunerada que a do leite. Juntamente, por sua abrangência, tomei a cadeira produtiva do leite para o exemplo de que a articulação com a iniciativa privada e o poder público são determinantes para o crescimento da gastronomia em Minas Gerais. Isso porque foi de um debate que começou aqui na Assembleia, que tiveram início um conjunto de alterações na legislação sanitária, que compatibilizou essas normas com a realidade dos produtores, possibilitando que muitas marcas do queijo fossem reconhecidas. Isso implica reconhecer que o processo legislativo desta casa normatizou os queijos artesanais e os inseriu na formalidade, potencializando o desenvolvimento de toda uma grande cadeia produtiva, valorizando as regiões produtoras inteiras. Mas vamos voltar um pouquinho. É uma cadeia economicamente muito ampla, que passa pelo segmento da produção de seus insumos, cereais, carnes, legumes e tantos outros, podendo chegar à indústria de serviços como a rede hoteleira. Outro excelente exemplo, a Comissão de Turismo e Gastronomia aqui da Assembleia realizou recentemente uma grande audiência pública com o setor dos cervejeiros artesanais. Como bom professor de matemática, gosto, quando consigo explicar as coisas com os números. É o que podemos fazer no caso das cervejas artesanais. Desde 2014, a produção de cervejas artesanais dobrou em Minas Gerais. Há um crescimento estimado de 20% ao ano. Em 2018, bateu um recorde, produzindo 25 milhões de litros ao ano. Ou seja, o setor está em pleno crescimento na audiência. A categoria nos demandou a simplificação de tributos e a criação de circuitos turísticos ligados à degustação da bebida. Demandas, aliás, que já estão sendo trabalhados por esta casa. A cerveja artesanal vai bombar em Minas Gerais, o deputado pode ter certeza disso. Mas vocês acham que as cervejas industriais vão assistir isso sem nenhuma reação? Claro que não. Nas últimas semanas, o setor anunciou investimento na casa de cerca de 2 bilhões de reais no Estado. Fábricas existentes distribuições serão criadas, alguns dos já existentes serão ampliados, bem como o número de postos de trabalho. Acabei me estendendo um pouco apenas no setor da gastronomia, porque talvez para nós mineiros a gastronomia também é um traço da nossa identidade. Um exemplo trivial, o pão de queijo. Nada mais mineiro que o nosso pão de queijo. Poucos alimentos nos ligam tão imediatamente à nossa mineiridade. Minas são muitas, já nos ensinou o poeta, suas possibilidades para o turismo também. Já se deram conta de termos um dos mais importantes acervos da arte contemporânea do Brasil, considerado o maior museu a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim. Já pararam para pensar em todo o acervo barroco, mineiro, disponível pelas cidades de Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, São João del Rey, Congonhas, Diamantina e o Conjunto Arquitetônico da Lagoa da Pampulha e nossas serras e matas, até mesmo nossa religiosidade. Recentemente realizamos aqui uma audiência pública na Comissão de Turismo e Gastronomia para debater a divulgação e a promoção da Rota Capitão Serra que liga macacos a Brumadinho. Seria também a ocasião despertando em minha percepção que Minas Gerais também têm um grande potencial para o mototurismo. Nossas paisagens não perdem para a de nenhum roteiro da Europa ou dos Estados Unidos. É tudo uma questão de conseguir articular a iniciativa privada e o poder público, cada um dentro da natureza específica da sua atuação. Por fim, concluo destacando aquilo que a maior parte do público presente consegue perceber com maior clareza. apoiar o turismo e a gastronomia é investir para a superação da crise econômica e fiscal pela qual tanto Minas Gerais quanto o Brasil atravessam. Já estamos nos recuperando, é verdade, mas pelo turismo e pela gastronomia podemos muito mais. Quero cumprimentar toda a equipe, parabenizar pelo evento, pelo seminário, viu, deputado? Dizer da nossa alegria, da nossa felicidade de poder estar participando nesse momento tão importante para Minas Gerais, que é fazer com que esse setor seja o carro-chefe da nossa economia mineira. Muito obrigado a todos e um bom dia. Eu quero parabenizar o professor Enel pelas palavras aqui e fazer uma intervenção aqui rápida, muito breve, para fazer dois esclarecimentos aqui para quem está presente conosco nesta manhã. Mais uma vez, muito obrigado a todas e a todos. Nós vamos ouvir os membros da mesa e vamos já na sequência imediata receber os nossos visitantes do trade turístico que vão fazer apresentações aqui com números fundamentais para a nossa economia turística mineira. Então, eu peço a atenção de todos para as apresentações que vão acontecer na seguida. Nós vamos ter mais algumas falas aqui e, na sequência, essas apresentações. E acredito que o pessoal do cerimonial, estou quebrando um pouquinho o protocolo aqui, vai abrir para perguntas e cadastrar as perguntas para quem queira fazer isso. E é muito importante a participação de vocês, isso para a gente trocar ideias e debater bastante esse tema. Muito obrigado, gente. Bem, senhoras e senhores, o deputado também, professor Irineu, pede licença aos presentes por ter que se retirar. Tem compromisso ainda agora às 11h30, lá na secretaria. Com a palavra, o senhor Gilberto Castro, diretor-presidente da empresa Municipal de Turismo de BH, Belo Tour. Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu vou, de fato, ser breve para que a gente possa conseguir terminar com tudo o que está previsto. Cumprimentar a mesa em nome do deputado federal que vem fazendo esse grande trabalho pelo turismo, Nilton Cardoso Júnior. Não poderia também deixar de cumprimentar mais do que parceiros, mas amigos, Robson e Malabi, que a gente vem tentando também juntos contribuir para o turismo do Estado e aí eu falando por Belo Horizonte. A gente vem conseguindo alcançar alguns resultados diante dessas parcerias. E queria cumprimentar com muito carinho também todo o trade aqui presente e aí eu não vou citar nomes para não correr o risco, mas dizer que a gente tem muita certeza de que o pouco avanço que a gente vem tendo isso é resultado de um trabalho conjunto, de um trabalho em equipe, entendendo que sozinho fica muito muito árduo. O caminho já é muito árduo e que sozinho eu diria que quase impossível e que esse caminho só está sendo possível através do trade e agradecer essa parceria e esse cuidado que o trade vem tendo com a Belo Tour e com a cidade de Belo Horizonte especificamente. Além disso, eu acho que eu vou falar rapidamente, eu acho que os números já foram dados, a importância do turismo eu acho que já é clara para todos que estão aqui e dizer que Belo Horizonte também e a Belo Tour e a Prefeitura de Belo Horizonte através da Belo Tour vem também tentando trabalhar e buscar esse desenvolvimento econômico através do turismo e aí eu citaria aqui algumas ações eu acho que a gastronomia que foi bem dita pelo nosso professor Irineu e de fato um professor no que diz respeito à gastronomia a gente vem está concorrendo o resultado sai agora até o fim de outubro a rede de cidades criativas da Unesco a gente vem muito confiante nesse trabalho para que Belo Horizonte seja contemplado e seja reconhecida eu acho que na verdade Belo Horizonte a gente defendeu que é a síntese da gastronomia mineira e dando a importância a essa gastronomia e dizer que a gente quer só o reconhecimento porque de fato a gente acredita que já somos essa cidade já somos o estado que apresenta uma gastronomia ímpar singular e tão rica e que a gente pode ter tantos resultados através dela então a gente vem trabalhando dentro dessa ótica da gastronomia como uma prioridade como um eixo prioritário o carnaval de Belo Horizonte a parada do orgulho LGBT o arraial de Belo Horizonte entre outros eventos que a gente vem tentando também trabalhar eles como produto turístico e com eles trazer turistas e obviamente desenvolvimento geração de empregos etc não vou ficar aqui citando números devido ao tempo o nosso edital quatro estações que vem aos pouquinhos também conseguindo contemplar uma agenda de eventos na cidade fortalecendo esse pilar que são os eventos que também são tão importantes então a gente vem investindo aproximadamente quatro milhões por ano nesse edital contemplando aí mais ou menos cem eventos o Du está aqui para eu colar mais ou menos cem eventos que a gente já conseguiu contemplar esse ano e a gente também permanece dentro dessa ótica entre outros outros números que eu trouxe aqui mas eu vou não vou falar para que a gente possa economizar tempo e por fim eu queria só convidar todos a visitar a nossa paz a gente acabou de lançar um portal novo de Belo Horizonte portaldebelorizonte.com.br onde a nossa ideia é que esse portal tenha mais do que acesso mas que ele possa de fato contemplar não só a cidade mas a cultura o turismo o trade e tudo que se faz importante para que o turismo funcione então convido a todos a acessar e a gente vai numa busca muito grande de mostrar que esse portal vai de fato ser o acesso mais rápido mais ágil e mais rico em relação ao conteúdo a tudo que acontece em Belo Horizonte esse trabalho começou a ser feito pelo Malab eu tive o prazer de findar esse trabalho e é isso então bom dia a todos obrigado pela oportunidade de estar aqui Newton e poder falar um pouco mas vamos deixar seguir o evento que eu acho que tem mais coisas importantes a serem ditas obrigado bom dia ouviremos agora o segundo vice-presidente da comissão de turismo da câmara dos deputados e presidente da frente parlamentar mista em defesa do turismo Frentur deputado federal Herculano Passos bom dia a todos quero saudar cumprimentar todos que vieram nesta reunião os prefeitos prefeitas vereadores secretários de turismo enfim todos vocês que estão aqui cumprimentar o nosso presidente desta reunião meu amigo Newton Cardoso Jr grande parlamentar presidente da comissão de turismo lá na câmara dos deputados que está fazendo um grande trabalho e renovou oxigenou modernizou a comissão e ela hoje é uma comissão muito atuante com objetivos a ser seguidos metas estabelecidas e os projetos todos pautados andando e com certeza o turismo deve muito a este grande parlamentar Newton Cardoso Jr peço uma salva de palmas ao Newton representa Minas Gerais como ninguém parabéns pelo trabalho Newton e a gente tem construído muita coisa boa junto e a sua esposa Ana Paula que está aqui através dela quero cumprimentar todas as mulheres presentes queria queria cumprimentar também os membros da mesa o Malab e o Robson aqui representando o ministro Marcelo Álvaro Antônio que é o ministro do turismo amigo da gente e Minas hoje representa o turismo nacional até porque é verdade porque tem o ministro que é mineiro o presidente da comissão mineiro o primeiro presidente o primeiro ministro de turismo o Valfrido Marisgui é um grande amigo meu eu era prefeito de Itu outra pessoa fantástica que contribuiu muito com o turismo e deu a largada do turismo no Brasil foi um grande parlamentar um grande ministro e que nos deixa boas recordações queria ser muito breve nas minhas palavras mas cumprimentar os amigos que estão aqui o Flávio Peruzzi que esteve lá na sessão solene esta semana na Câmara dos Deputados representando o trade do turismo teve um evento grande no meu estado em São Paulo a Bave infelizmente eu não pude estar lá mas o Newton falou em meu nome lá na Bave citando o nosso trabalho como presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo cumprimentar o Manoelzinho presidente da BIH o Alexandre Sampaio da CNC que apoia o turismo em todos os sentidos grande amigo o Flávio que também defende os cruzeiros marítimos que é um fator de desenvolvimento econômico importantíssimo que nós precisamos fazer com que cresça cada vez mais o turismo de cruzeiros marítimos o Eduardo Sanovics amigo também presidente da ABR importantíssima entidade que cuida das companhias aéreas e nós estamos num país continental onde a gente entende que o turismo precisa das companhias aéreas e precisa baixar o custo das passagens e o custo do turismo nacional e com a abertura do capital estrangeiro para as novas companhias para os investimentos estrangeiros nas companhias aéreas com certeza como o Newton Carloso que já fez uma explanação geral e um resumo de tudo que eu estava conversando com o Robson sobrou pouco para a gente falar mas a aviação aérea é importantíssima até porque o Sebrae fez outro mineiro gente boa que eu gosto o presidente do Sebrae nacional o Carlos Meles também mineiro que representa o estado de Minas Gerais lá no Sebrae grande amigo que foi ministro foi deputado comigo na legislatura passada com o Newton e o Sebrae fez uma pesquisa para ver qual é o maior sonho do brasileiro todo mundo imaginava que o sonho do brasileiro seria justamente ter a casa própria mas não é este o sonho do brasileiro o sonho do brasileiro é conhecer o Brasil é viajar é fazer turismo por isso a gente entende que a gente tem que realizar o sonho do brasileiro como político como parlamentar como representante da população lá no Congresso Nacional e para isso nós temos que baixar o valor da passagem aérea defendemos a cobrança das bagagens até porque haverá mais concorrência porque virão novas companhias aí vai diminuir o custo do turismo no Brasil então Eduardo entende que isso é importante eu queria aqui cumprimentar também um amigo o Roberto Fagundes que é representando o trade do turismo aqui em Minas Gerais que está sempre com a gente e também o Eduardo Zorzanello que é lá da Festures lá de Gramado e Gramado é a cidade maravilhosa é um exemplo de turismo para o Brasil eu sou do estado de São Paulo mas eu diria que Gramado é a cidade mais turística do Brasil então parabéns pelo trabalho que vocês realizaram e a gente tem que copiar o que é bom aqui no Brasil para que todas as cidades prefeitos gestores municipais sigam o exemplo de Gramado não é Malabia que é uma cidade que respira turismo e para o turismo crescer desenvolver precisa qualificar as pessoas nas cidades os prefeitos aqui entender que o turismo é um fator de desenvolvimento econômico sustentável que gera emprego e renda e o que que significa isso prefeitos a gente investir no turismo nós estamos desenvolvendo a cidade eu fui prefeito numa cidade que é a instância turística em Itu e aí lá no estado de São Paulo existe uma associação das instâncias eu fui três vezes presidente dessa associação e depois que eu deixei de ser prefeito por oito anos eu me candidatei a deputado e fui muito bem votado nesse segmento de turismo então o turismo é importante e o turismo é o que mais gera emprego até porque aqui foi mostrado um vídeo de Minas Gerais da indústria a indústria a hora que retomar o crescimento vai gerar pouco emprego porque é tudo robotizada até o vídeo mostrou ela é informatizada vai gerar pouco emprego a agricultura que é muito importante para o Brasil ela é quase toda mecanizada hoje os tratores estão fabricando o trator que não precisa de tratorista o que vai gerar emprego e vai continuar gerando emprego sempre é o turismo nós estivemos em Portugal eu, o Nilton a sua esposa e alguns deputados e vimos eles deram uma aula de turismo para a gente recebe 20 milhões de turistas estrangeiros Portugal é bem menor que o estado de Minas Gerais e o Brasil recebe 6 milhões e meio de turistas estrangeiros por ano é um absurdo nós estamos um terço de um país pequeno porque eles fizeram um trabalho e saíram da crise através do turismo e nós podemos com certeza fazer do nosso país que é o melhor país do mundo em recursos naturais Deus já nos deu a natureza que nós temos aqui nós temos é que aproveitar isso desenvolver gerar oportunidade emprego e renda então por isso eu fico muito contente estar aqui a convite do meu grande líder Nilton Cardoso Júnior que sempre tem esse olhar voltado ao turismo agora como ele assumiu a comissão de turismo ele está apaixonado por essa meta e essa missão importante que a Câmara nos deu elegendo ele presidente da comissão de turismo indicado pelo nosso partido o MDB então a gente entende que com esse trabalho da comissão da frente parlamentar do ministério do turismo a Embratur nós estamos querendo fazer um grande trabalho junto com a Embratur o Sebrae para que a gente possa avançar no turismo e queria aproveitar obrigado queria aproveitar essa oportunidade Nilton e convidar todos vocês nós vamos realizar um evento em Itu no dia 1º de novembro que é um fórum de turismo na minha cidade então quem puder prefeito gestores o trade do turismo todos vocês estão convidados a estarem lá já confirmou a presença o ministro Marcelo Alvaro Antônio o Nilton Cardoso não é convidado o Nilton o Nilton é convocado é diferente porque a amizade nossa nos permite essa liberdade parabéns Nilton e conta sempre comigo nós estamos juntos lá nós temos vários projetos que nós vamos relatar ser presidente indicar os presidentes como a transformação da Embratur de autarquia em agência a legalização dos cassinos são matérias importantíssimas que nós precisamos avançar para que o turismo cresça e o Brasil tome um rumo e com certeza gere emprego hoje tem muitos desempregados no Brasil 13 milhões de desempregados e nós precisamos fazer políticas públicas para poder dar oportunidade para as pessoas terem um rumo na vida levar o sustento para casa terem um emprego parabéns a vocês pela iniciativa um forte abraço e conte com a gente sempre muito obrigado com a palavra o Santíssimo Senhor Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo Aluísa Hermalabi bom dia senhoras e senhores eu tenho sempre a minha fala de uma forma bem informal produtor de eventos assim recém-chegado em poder público mas eu prefiro manter assim eu vou pegar carona em todas as saudações mas eu não posso deixar e queria falar assim diretamente aqui para o nosso querido deputado Newton Cardoso Júnior em nome em seu nome assim já saudar a todos parabéns parabéns mesmo a gente tem tido uma agenda muito próxima muito ativa eu que venho da cultura Saulo eu fiquei impressionado assumir aqui em Belo Horizonte com o prefeito Alexandre Calil o turismo de Belo Horizonte e agora lá com o ministro Marcelo Álvaro Antônio a integração dessa área é algo louvável assim é uma forma a nossa agenda é verdadeiramente intensa a gente se vê em todo estamos cruzando esse Brasil Jair do Convention Bureau já me mandou mensagem falou assim amigo o que está acontecendo você está com uma autonomia de cansaço e tudo falei assim olha é só a carcaça mesmo por dentro eu estou eu estou cada dia mais animado e o que eu queria trazer aqui Robson Napier meu colega secretário vai ter uma fala mais institucional e tanta coisa foi dita aqui tanta coisa a gente tem falado sobre uma coisa antes queridos é que eu em Belo Horizonte em Minas Gerais me sinto um anfitrião aqui também e é muito bom vê-los aqui mais uma vez e agora pelo menos eu os recebendo aqui na nossa terra mas eu queria só colocar algumas coisas que muito trabalho tem sido feito tem muita a gente não não vai atingir as metas e o o objetivo que é usado de mudança desses indicadores que a gente está se propondo mas diante de tanta coisa que foi dito aqui e a gente tem que sempre nós temos que nos perguntar como que a gente vai atingir essas metas o que vai ser feito o que está mudando de tanto trabalho que sempre foi realizado como que nós vamos fazer qual que é o pulo do gato então estamos vivendo essa era de fim de processos essa parte da disruptiva e que com o turismo não é diferente e esse é o momento eu acho que essa é a hora da gente repensar eu queria falar algumas coisas que estão sendo feitas eu fiquei muito feliz Marina com a fala do querido secretário Marcelo Mate que eu fiz uma brincadeira aqui falei assim eu vou te mandar um megafone para você ficar gritando as coisas que você está dizendo fazendo aqui tudo porque eu estava sentindo falta ficando em Brasília do movimento de Minas Gerais então transmita isso mais uma vez fiquei muito feliz mas a gente está trabalhando várias frentes a secretaria que eu estou no ministério que é de desenvolvimento e competitividade ligada a promoção ligada a qualificação a gente tem trabalhado com as rotas algumas rotas estratégicas que já foram trabalhadas que a gente está retomando e vamos impulsionar isso mais paralelo a todo esse trabalho que tem sido feito a gente está muito ativo na rede de inteligência Marina que também vai nos auxiliar muito nessa área de inovação estamos trabalhando a regulamentação do turismo rodoviário o Brasil precisa utilizar do seu principal meio de distribuição que é rodoviário a gente sempre viajou muito por esse modal e tudo e da Gol para cá cresceu muito a possibilidade de transporte aéreo mas para que possamos sair desses 60 milhões de brasileiros que são os que viajam pelo Brasil e já atacar num curto espaço de tempo o combate ao custo Brasil acreditamos que com esses ônibus tão modernos e tão confortáveis que temos com serviços de bordo e com um guia e com a possibilidade de stopover durante esses circuitos a gente pode também dar uma colaboração muito grande para acelerar esse crescimento eu queria falar do Investe Turismo com um pouco mais já foi dito aqui o Investe Turismo é um programa que tem a parceria do Ministério de Turismo Embratur com o SEBRAE nos possibilita uma proximidade muito grande com todos os estados da federação e que basicamente tem trabalhado e a proposta é essa trabalharmos a questão da governança a melhoria dos serviços os investimentos e a promoção a comercialização e esse novo mapa do turismo brasileiro são 30 rotas inicialmente atingindo diretamente 158 municípios e cerca de 4 mil empresas a gente vai ter aqui ao final de outubro um seminário também sobre o Investe Turismo para Minas a gente já percorreu quase que o país inteiro fazendo esses seminários nessa promoção e vamos chegar aqui para poder também ter em Minas e isso vai essa matriz é uma matriz que mesmo inicialmente sendo para essas primeiras 30 rotas é uma matriz a ser utilizada por todos os municípios para todos os destinos turísticos e aí a gente vai trabalhar muito o benchmark vamos trabalhar muito a inovação vamos trabalhar a promoção a vinda de jornalistas para percorrer e tudo é um o Investe Turismo é um programa que vale a pena todos do setor estarem bem próximos para entender essa movimentação e como que isso também vai nos dar a condição de dar esse salto para um país continental como o nosso que muito foi investido mas ele tem esse peso para poder avançar porque avançar com 6 mil municípios com tantos estados haja recurso e haja condição então eu concordo com o que disse aqui o deputado Herculano por exemplo em questão do gramado a gente tem muito a aprender com gramado a gente tem muito a ensinar com tiradentes a gente tem muito a trocar uns com os outros e precisamos pegar esses destinos que estão um pouco mais adiante para colocarmos como as locomotivas que vão puxar esse trem desse nosso turismo eu queria falar do prêmio nacional do turismo que vamos ter a segunda edição a primeira edição foi em dezembro de 2018 e teremos aqui no dia 4 de dezembro em Belo Horizonte o segundo prêmio nacional do turismo onde teremos não só esses grandes representantes esses grandes líderes do turismo nacional que aqui estão mas toda uma estrutura maior e tudo para que a gente possa chegar ao final do ano e sim comemorar a mudança a forma que a gente está fazendo a forma integrada que a gente está conseguindo trabalhar a questão de inovação vistos eletrônicos também já estão por vir para a Índia para a China se tivermos êxito nos quatro primeiros países com isenção do visto com certeza trabalhar nessa linha teremos um grande incremento na possibilidade de vinda de mais estrangeiros eu estou reiterando isso para dizer como é que nós vamos saltar de 6,5 para 13 como é que nós vamos saltar de 60 milhões para 100 mil brasileiros viajando e aqui falando uma fala rápida tentar dizer que a gente está atento a tudo isso turismo religioso também a gente está trabalhando muito a gastronomia que já estamos em fase de acerto com a Organização Mundial do Turismo para que possamos fazer um trabalho mais definitivo de um programa gastronômico brasileiro a gastronomia por si só ela é um atrativo e tudo mas a gente tem muito mais a enriquecer a partir do momento que proporcionamos mais experiências porque a gastronomia por si só ela é um pouco igual muda uma especiaria daqui um ingrediente daqui mas o mais gostoso mesmo é a gente colocar morder o pão de queijo e entender todo um processo do fazer bom eu acho que eu só queria ter essa fala rápida meu querido Robson Apier vai falar aqui adiante acho que não esqueci de nada e um forte abraço a todos me ouviremos agora o senhor secretário nacional de estruturação do turismo do ministério do turismo Robson Apier Borchio representando sua excelência ao ministro do turismo Marcelo Álvaro Antônio bom dia a todos deputado Newton eu trago aqui a mensagem do ministro as desculpas dele por estar ausente mas o senhor sabe das razões são razões imperiosas que impediram a vinda dele aqui e ele eu cumprimento muito o senhor por essa realização desse seminário e queria que não vou dizer tudo que foi dito a seu respeito do seu dinamismo da sua performance impressionante que tem sido no turismo eu repito as palavras do deputado Herculano e aliás também imputo essas palavras a ele que tem sido um grande um grande defensor do turismo um grande herói do turismo da arena você não ouviu depois eu te conto e junto com o ministro Marcelo Alvaro Antônio também um mineiro novo muito bem muito bem intencionado com lutador e tem feito um esforço muito grande para o nosso turismo mudar de patamar eu estou realmente numa situação difícil como disse o deputado Herculano tiraram tudo que eu pude preparar para trazer aqui para falar já foi dito e eu não iria tomar o tempo dos senhores repetindo esse é o problema de quando a gente é o último às vezes a gente tem uma vantagem muito grande quando os antecedores são ruins no caso eu me dei mal nessa porque de conteúdo seria um risco muito grande falar mas eu gostaria de dizer como é que a nossa visão do turismo nesse primeiro momento que nós estamos lá construindo recebemos um orçamento de um outro governo não podemos trabalhar estamos montando a casa estruturando a casa um pouco para a gente tentar nos próximos anos trabalhar de uma maneira mais forte e levar o turismo para um patamar diferenciado a equação está posta a equação é muito simples o Brasil se é reconhecido internacionalmente o Brasil é o primeiro país do mundo em oferta de atrativos naturais o oitavo país do mundo em oferta de produtos de atrativos culturais e o país é lá o centésimo não sei quanto de esforço do governo principalmente do governo em explorar esses ativos da maneira correta para que o turismo seja uma atividade realmente pujante e o país tem tudo para ser e não é então essa terceira essa incógnita que tem por que isso é que nós estamos precisando de esclarecer um pouco melhor algumas coisas a gente sabe são coisas que permeiam no pano de fundo a questão da segurança é um problema principalmente para o turismo de longa distância para o turismo internacional a questão da locomoção a questão da mobilidade interna a língua exatamente a qualificação das pessoas a língua a língua diferenciada de todos os povos que provavelmente seriam os nossos principais turistas e a gente na medida do possível nós estamos programando um trabalho para resolver essas questões a questão da segurança já está muito mais ampla a gente está trabalhando ainda em uma linha de apoio às atividades de defesa mais voltadas para o turismo mesmo nos grandes centros turísticos mas a atividade de defesa foge ao nosso controle mesmo de segurança a questão da locomoção a questão da mobilidade nós estamos sabendo das restrições que temos nós somos um país continental temos aí praticamente duas maneiras de locomover que é a maneira rodoviária e a maneira aérea a maneira aérea todos sabemos que ela o transporte aéreo está muito caro ele é servido por poucas companhias ou provavelmente o nosso amigo que está é o presidente da ABA que está aqui o Sanovics vai esclarecer essas coisas um pouco melhor o ministério está fazendo um esforço foi aprovada a questão da liberação das aéreas a questão ontem foi também ontem ou anteontem foi questão de ratificar a questão da cobrança de bagagens de transporte de bagagens que é uma questão criticada por uns e elogiada por outros mas eu tenho minha convicção que é importante nesse momento se não trouxeram os resultados que nós estamos esperando eu acho que aí a gente pode mudar quando fizeram essa questão da cobrança das bagagens no momento anterior foi colocado mal foi mal comunicado qual que era o objetivo disso que se tinha uma expectativa de diminuição de preço de passagem não era isso na verdade o que nós estamos querendo é trazer maior competição no sistema de transporte passageiro por via aérea as estradas nós sabemos país continental desse nós não podemos contar com estradas a não ser para fazer as locomoções mais regionais é difícil para nós fazermos num país desse tamanho usar o transporte terrestre como um instrumento eficiente de que a pessoa possa vir e usufruir de segmentos distintos de turismo um camarada que vai lá para as praias talvez ele pudesse ir para uma para Minas Gerais por exemplo se tivesse um sistema adequado bom esses são esses são eu acho o pano de fundo que está descortindo aí para nós no momento um segundo um segundo esforço que nós estamos fazendo também é de conhecer o território brasileiro de uma maneira sistemática formalmente de se ter uma plataforma moderna uma plataforma com muito conteúdo de tecnologia hoje nós fazemos o mapa do turismo em que a gente classifica da maneira federativa quais são os municípios que tem interesse turístico quais são os estados que são mais importantes do ponto de vista turístico mas isso não nos apresenta de uma forma da lógica do turismo a lógica de repasse de recursos federais ela se faz através das entidades públicas mas a lógica do turismo em uma determinada região ela não se faz dessa forma então é uma meta que nós pretendemos isso está na minha área de construir um sistema de planejamento não é sistema para o turista não é um sistema em que em uma determinada região eu construí aquela lógica os roteiros o que está faltando de infraestrutura o que está faltando de iniciativa privada de investimento de iniciativa privada ter isso tudo mapeado e priorizarmos não adianta hoje nós estamos trabalhando um instrumento que nós estamos usando hoje que nós vamos usar que está sob a coordenação do Malab que é o Invest Turismo que é um convênio com o Sebrae de cerca de 200 milhões para nós fazermos exatamente esses estudos para dar mais competitividade aos roteiros de turismo do Brasil não adianta nós queremos atender aos 30 de uma vez nós vamos ter que fazer uma priorização e os investimentos do ministério tem que ser feito primeiro constrói aquele produto que está na frente entrega para o consumo depois vamos pegar um segundo produto e construir então essa infraestrutura é primeiro ter esse sistema que nos dê uma visão para nós planejarmos o investimento o segundo momento é viabilizar os investimentos o ministro Marcelo tem tentado tem feito um esforço muito grande com o Ministério da Infraestrutura e desenvolvimento regional que são os que cuidam dos investimentos pelo menos investimentos de transporte mais estruturadores que são os portos rodovias dos aeroportos e tem tido um relativo sucesso nisso para a gente construir apuradas essas deficiências a gente construir essa estrutura mais pesada dos roteiros turísticos e com o Ministério de Turismo ficaria essa atividade vamos dizer assim de dar o acabamento final e de incentivar incentivar agregação de novos valores seja através de eventos seja como foi o exemplo nós citamos aqui o caso de Gramado hoje você tem tudo naquela região você tem tudo você agregou cultura você agregou gastronomia você agregou beleza natural então foi um trabalho espetacular isso você tem que encher os roteiros turísticos de agregar valor àqueles roteiros turísticos é uma preocupação nossa finalmente nós temos que assegurar demonstrar para a iniciativa privada onde investir e assegurar recursos para esse financiamento o Ministério dispõe de uma linha de crédito hoje modesta para o Brasil todo são 500 milhões ela prioriza o pequeno e o médio empreendedor do setor turístico é o Funjetur foram colocados 300 milhões no final do ano passado nós já consumimos uns 150 milhões e vamos ainda este ano colocar na exposição dos bancos regionais de fomento mais 200 milhões para a iniciativa privada são financiamentos com 20 anos de prazo 5 anos de carência juros reais de não mais 5% 6% ao ano essa preocupação nós estamos tendo e estamos tendo uma preocupação em fazer uma capitalização talvez através do empréstimo internacional para colocar mais 2 bilhões nesse fundo finalmente entregues esses produtos a ideia é que se faça a promoção e a venda e a comercialização também envolvendo que hoje nós não podemos descer da questão da inovação e da questão da tecnologia nesses processos de comercialização então isso cabe na área do Marlab eu conheço pouco mas nós estamos preparando o ministério está encaminhando uma proposta nova de fortalecimento da Embratura a Embratura hoje é instituto que é responsável pela promoção do Brasil no exterior por que não tem jeito porque um ano a Embratura tem 100 milhões para fazer o outro tem 50 o outro não tem nada o outro tem 200 não tem constância nisso o seno aviso foi presidente da Embratura no momento que nós tivemos uma quantidade de recursos razoável e fizemos um trabalho muito bom naquela época mas se não tiver essa regularidade de investimentos a gente perde então essa proposta de transformação da Embratura numa agência com independência financeira com independência e com recursos mesmo não tem independência não ter uma fonte de recursos perene que permita ela ter continuidade e fazer um trabalho de promoção no exterior que nos tire desse fluxo pífio de turistas de 6 milhões que não saímos disso não sei por que e a gente consiga nesse dentro da visão do novo plano do turismo brasileiro é dobrar pelo menos dobrar tanto o turismo internacional como o turismo o fluxo do turismo interno e é dessa forma que nós gostaríamos de deixar esse legado para os nossos sucessores se Deus quiser e o turismo está realmente confirmar o que o presidente Bolsonaro colocou manteve o ministério com isso ele deu o testemunho dele que ele acredita que o turismo é uma atividade econômica importante e nós queremos que ela realmente seja reconhecida mesmo ele acreditou e nós agora temos que provar para ele que isso é verdade muito obrigado senhores boa tarde bem senhores senhores encerrando esta mesa de abertura gostaríamos de agradecer a todas as autoridades que compuseram a mesa de honra solicitando aos que permaneceram que ocupem lugar aqui no plenário para que possamos dar início à segunda parte do seminário deixando-os à vontade para se retirarem como forma de poder dar também para o segmento a agendas já previamente comprometidas o deputado federal Nilton Cardoso conduzirá os trabalhos permanecendo à mesa gostaríamos de convidar para que venham ocupar lugar na mesa o senhor diretor da confederação nacional do comércio de bens serviços e turismo CNC e presidente da federação brasileira de hospedagem e alimentação FBH Alexandre Sampaio senhor presidente da associação brasileira das empresas aéreas ABIAR Eduardo Sanovich O senhor diretor da feira internacional de turismo da cidade de gramado Festuris Eduardo Zorzanello senhor presidente da associação brasileira da indústria de hotéis ABIH Manuel Cardoso Linhares Sr. Flávio Peruzzi diretor da CLIA e representante da ABAVE Abrastoa e Abracorp convidamos a que venha integrar-se novamente à mesa dos trabalhos o senhor senhor deputado federal Herculano Passos por gentileza Podem tomar assento senhoras e senhores na verdade senhores e retorno a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal Nilton Cardoso Júnior que conduzirá os trabalhos Muito obrigado a todos que compõem esta mesa mais uma vez é um privilégio para o estado de Minas Gerais receber representantes de âmbito nacional de todo o setor de turismo para apresentar aqui casos de sucesso apresentar aqui a situação atual que vivemos no país em termos de turismo especialmente do ponto de vista do setor privado que é quem gera emprego que é quem recolhe os tributos e é quem luta a cada dia para prosperar nesse mercado cada vez mais competitivo mais agressivo e que precisa de atenção de políticas públicas sérias respeitando o esforço o suor de cada um eu quero inicialmente fazer aqui uma retificação na minha fala e agradecer a presença ilustre do Flávio Peruzzi que é o diretor de relações institucionais da CLIA que é a associação internacional de linhas de cruzeiro e marítimo e ele vem representando hoje também a ABAVE que é a associação brasileira das agências de viagem representando a ABREMAR que é a associação brasileira de cruzeiros marítimos representando a ABRACORP que é a associação brasileira de viagens corporativas e a BRASTOA também representando operadores de viagens muito orgulho a sua presença Flávio muito obrigado viu e retifico a minha fala pois faltou no meu cartãozinho ali na hora fiz um engano mas muito obrigado mais uma vez então agradeço a presença de todas e de todos esse é um momento muito especial nesse seminário pois vamos aqui discutir e falar sobre assuntos que estão inéditos para Minas Gerais são informações novas e portanto já vou direto a condução dos trabalhos vou passar a palavra para iniciar a sua apresentação aqui o diretor da Confederação Nacional do Comércio Bem em Serviço e Turismo e também da Federação Brasileira de Hospitalidade o senhor Alexandre Sampaio Bom dia a todos e a todas ainda eu queria parabenizar o deputado Newton Cardoso pela iniciativa dessa audiência especial e um seminário no sentido de sairmos de Brasília e virmos comemorar o dia mundial do turismo aqui na capital mineira com uma presença importante do trade e queria saudar todos os componentes da mesa anterior pode usar todos os componentes da mesa anterior já citados numerados e queria ressaltar apesar da ausência do ministro Marcelo o trabalho belíssimo que ele sua equipe que teve aqui com alguns secretários aqui conosco tem feito pelo turismo brasileiro e que o trade privado nacional tem acompanhado e tem parabenizado mas tem sido também partícipe das questões que envolvem o trabalho do ministério e não também ressaltando com importância de ter essa dualidade esse trabalho conjunto com o legislativo brasileiro e aí na presença do Newton Cardoso e do deputado Herculano Passos que faz essa dobradinha fundamental para que a gente avance a confederação nacional do comércio bem serviço e turismo tem um conselho de turismo e hospitalidade que fazem parte todo o trade turístico nacional de caráter associativo e eu tenho a honra de coordenar e presidir juntamente acumulando com a presidência da Federação Nacional de Hotéis Baixos Distantes Similares que tem um nickname de Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação porque é uma sopa de letras então a gente procura fazer um nome mais conciso e representa 68 sindicatos patronais de hotéis baixos distantes no Brasil afora alguns deles oito deles aqui em Minas alguns em processo de registro final mas vários já consolidados então temos uma representação importante em Minas Gerais para nós muito nos orgulha estar aqui eu estava até sendo portador de um convite do nosso vice-presidente da CNC que está hoje em Minas e que é o interventor do Sesc Senac em Minas Gerais que ele queria que a gente fosse almoçar lá com ele aí eu já avisei o seguinte presidente adoraria mas a gente vai se estender um trabalho um pouco mais aí então a gente vai almoçar em outro lugar mas hoje não dá para ir provar as delícias do Sesc do Senac do restaurante do Senac aqui em Minas Gerais em Belo Horizonte mas fica para uma próxima oportunidade para a gente combinar isso entendeu aí eu só tenho que visitar porque o nosso nosso vice-presidente interventor o Valdeci quer muito estar com o senhor que o senhor já conhece o nosso presidente mas ele quer também o responsável hoje pelo Sesc Senac em Minas Gerais quer muito receber o senhor lá para poder falar um pouco dos trabalhos aquilo que está sendo mudado e aquela proposta de trabalho para Minas Gerais do sistema S a CNC desenvolveu um trabalho na divisão econômica já há algum tempo da questão da empregabilidade nós contratamos ou tratamos um sistema de robôs que varrem todos os portais a nível de sistema RAIS-CAGED e que nos dá uma leitura bastante precisa temos até uma variação também de PNAD porque os programas nacionais de emprego por domicílio dá também uma situação que nos permite deduzir algumas coisas de empregos não formais mas é lógico que com a mudança das temáticas trazidas pela nova reforma trabalhista muitas dessas situações de emprego migraram e muitas das nossas empresas eu também sou empresário hoteleiro no Rio de Janeiro temos também a situação de muitos processos de emprego gerados por uma pessoa física legais com pessoas jurídicas legais ao amparo da lei atual então essa mensuração fica um pouco defasada mas não invalida as pesquisas que nós temos de emprego e a partir do final do ano passado melhor meados do ano passado nós firmamos um convênio com uma adquirente importante que é a Cielo que hospeda vamos dizer assim vários inúmeros subadquirentes também e que tem mais ou menos um share de mercado em torno de 50% do volume de faturamento de cartões de crédito ou meios de pagamento eletrônicos que também migram por essa sistemática e que nos permitiu ascender ou tentar quantificar o número do faturamento bruto do turismo no Brasil setorialmente por alguns segmentos e que é muito difícil obter de outra maneira porque as empresas são reticentes de abrir seus números a gente não consegue ter essa amplitude tão rápida assim através de impostos federais a receita não faculta esses dados é muito difícil às vezes até interministerialmente eu acho que o próprio Minimitur tem alguma dificuldade de ascender esses números por causa do sigilo fiscal que é uma prerrogativa de lei do contribuinte então esses dados não são fáceis de se obter então nós fizemos um caminho inverso fomos pela subdquirência pela adquirência por um dos adquirentes logicamente preservando toda a questão da identificação do contribuinte nós trabalhamos só com agregados macro e aí nós conseguimos chegar num processo razoável desse número também na dedução que por algoritmo a gente projeta outros meios de pagamento de outras adquirentes que tem um share de mercado importante também logicamente que nós estamos evoluindo hoje para outros meios de pagamento eletrônicos uns sistemas direto que já estão inclusive sendo balizados pelo Banco Central que em pouco tempo vai nos deixar defasados em relação a isso também então nós vamos ter que evoluir tecnicamente para conseguir números mais críveis que nos permitam a encender a um número completo disso mas como serve de parâmetro para algumas detalhes de política pública ou mesmo para orientação de investimentos privados eu acho que é importante inclusive eu acho que nós vamos inscrever essa formatação no Prêmio Nacional de Turismo vamos ver se a gente consegue agregar valor nesse processo que seja uma sistemática que pudesse ser utilizado então sem mais delongas temos aí uma pequena introdução dos 50 segmentos produtivos 6,8% do PIB 3 milhões de empregos diretos e formais e já passamos para um processo de faturamento em que a gente tem em 2018 nominalmente em bilhões hospedagem e alimentação 148 bilhões e 260 milhões de reais o que representa 0,2 desse total faturado setorialmente falando melhor da variação do ano de 2017 para 2018 restaurantes então 122 bilhões com menos 0,8% de variação hotéis e similares 25 bilhões 350 milhões com acréscimo de 4,9 sob a base de cálculo de 2017 agentes de viagem faço uma ressalva na questão da intermediação nós pegamos o agregado máximo macro que passa no cartão de crédito da intermediação não estamos trabalhando sobre margens que a grande discussão hoje que se estabelece qual deve ser a margem tributada dos agentes e que hoje é uma da intermediação melhor dizendo em que hoje é a grande discussão mas em suma nós temos aí 13 bilhões 950 milhões 14.1 cultura e lazer não decupado aqui cultura seriam aspectos que envolvem parte artística mas também estamos aqui evoluindo para poder dimensionar eventos e aí a metodologia para a gente dimensionar isso não vai ser fácil mas a gente está buscando um parâmetro junto com a BEOC e outras entidades integrantes do conselho 11 bilhões 990 milhões e transporte passageiros 63 bilhões 530 milhões de reais com 1.1 de variação sobre 2017 uma ressalva no pé da página que o do ano 2018 encerrou com 12.367 novos postos de trabalho sobre a partir de 2014 sobre a economia de 2017 fechada no processo aqui nós fizemos uma segmentação do faturamento do turismo por região pegando todos esses agregados dos setores anteriormente citados então nós ficamos aí com bilhões de reais a região norte com 7 bilhões centro-oeste com 15 o nordeste com 29 bilhões o sul 36 e a sudeste com 148 bilhões 462 milhões de reais temos um faturamento em julho de 2019 que movimentou 20 bilhões 478 milhões de reais um crescimento de 9% frente a junho de 2019 e de 1,5% na comparação com julho de 2018 restaurantes similares então teriam faturado no mês de julho 10 bilhões transportes passados 5 bilhões 640 milhões hotéis e similares 2 bilhões 290 milhões cultura e lazer 975 milhões e agentes de viagem nessa intermediação 720 milhões de reais faturamentos por região ver se eu consigo passar aqui já está aqui por região somando-se o total já vi total nós temos centro-oeste na parte de alimentação 1 bilhão nordeste 1 bilhão 837 bilhões o norte 407 milhões o sudeste 7 bilhões 634 bilhões e o sul 2 bilhões 246 milhões de reais agentes de viagem sequencialmente os números também estão aí cultura e lazer transporte passados como último quadro e totalizamos então esse processo setorialmente com os 20 bilhões conforme anteriormente apresentado e por região somando-se todos os quatro setores estão os números à direita na totalização o faturamento por estados a gente tem aí só os estados principais em termos dos macronúmeros primeiro São Paulo liderando com 8 bilhões de faturamento agregado 41% do total Rio de Janeiro com 2 bilhões 134 10,4 Minas Gerais terceiro estado de geração de receita no turismo brasileiro com esse 1 bilhão 629 milhões com 8% do total seguido de Paraná Rio Grande Santa Catarina e Bahia entramos agora na parte de empregos e aí eu faço uma ressalva primeiro porque nós botamos nesse quadro só as variações a partir tanto de 2018 no mês de dezembro de 2019 mas eu faço uma ressalva aqui e vou citar os números estáticos de 2019 em termos de impostos de trabalhos existentes hoje no Brasil nós temos em hospedais de alimentação merecendo decupar isso nós temos 1 milhão 936 mil postos de trabalho 631 na verdade são 64% esses números não estão no quadro que eu estou apresentando mas eu estou falando aqui transporte 935 mil 658 postos de trabalho que representa 31% agentes de viagem 68 mil 570 2% do valor do total agregado cultura e lazer 101 mil e 02 e o total de pessoas empregadas pelo RAIS CAGED e eventualmente PNAD que consigam fazer algum tipo de correlação nós temos 3 milhões 041 mil pessoas empregadas no turismo brasileiro hoje com carteira assinada se nós compararmos com o total de carteiras assinadas no Brasil de 38 milhões mais 828 mil 681 números de julho o turismo emprega 7,8% das pessoas com carteira assinada no país acho que a gente tem comemorar o acréscimo disso isso aqui deve ser mais importante os empregos e segmentos estão aí na variação de 2018 e na variação mês a mês de 2019 esses números são em milhares ou seja o que a gente acrescentou no mês de julho em 12 meses e no ano de julho de 2019 nós diminuímos em hospedagem e alimentação 1.756 postos de trabalho mas acrescentamos em 12 meses 33.745 postos de trabalho restaurantes similares 29 mil no total agregado 12 meses e 3 mil comparativo de julho a dezembro de 2018 de 2018 para julho de 2019 seguindo a sequência transporte rodoviários 12 meses transporte de passageiros diminuiu 10 mil postos de trabalho o arelo diminuiu um pouco também locadura de veículos aumentou talvez aqui se explique alguma coisa em termos do incremento para plataformas de locação de veículos agentes de viagem criaram 597 nos últimos 12 meses postos de trabalho e cultura e lazer estão também discriminados faltando aqui a gente aprofundar melhor esse corte mas o total de turismo nos últimos 12 meses criou 25 mil novos postos de trabalho entre dezembro de 2018 e julho de 2019 perdão nos últimos 12 meses criaram 25 mil 049 postos de trabalho bom a CNC tem trabalhado intrinsecamente de maneira muito proativa junto com a FEComércio necessidade das novas políticas ou melhor daquele todo o arcabouço que possa permitir o incremento do turismo no Brasil e dentro dessa sistemática nós entendemos que a necessidade de políticas públicas voltadas para o crescimento alta incidência dos tributos que tornam o destino caro e a falta de segurança já dita aqui são fatores inibidores o compromisso da CNC para considerar um pensamento coeso e atuante nesse sentido em termos do trade reunindo então as 68 as 28 entidades nacionais do turismo brasileiro vamos acrescentar na reunião marcada para o dia 13 de novembro nós vamos acrescer a vinda da FENACTUR a Federação Nacional das Agências de Viagem que envolve as 28 entidades sindicais do turismo brasileiro de agências de viagem estão migrando e voltando a casa da CNC o presidente Michelon assinou o termo de convênio da vinda para a Câmara e já começou a consolidação de alteração sindical tendo ele se desvinculado da CNTUR um mês e pouco atrás já protocolado na Secretaria de Trabalho e nós esperamos ter o processo de migração pleno formado e fechado até o início do ano que vem quando a FENACTUR vai fazer parte formal sindicalmente da Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo voltando a uma casa de 33 anos depois da sua saída da CNC vamos ter também a Abratos que é a Associação Brasil de Turismo de Saúde que é um segmento que está crescendo vai vir para a CNC também e estamos estudando a vinculação também de uma outra estrutura que ainda não permito mais citar mas em suma agregaria muito na questão da representatividade a ser discutida nós também estamos com muita atenção em aspectos que envolvem a necessidade da regulamentação das novas plataformas digitais tentamos estabelecer com os relatores na PEC 45 e na 110 do Senado alguma possibilidade de avançarmos nisso é muito difícil as entidades co-irmãs da hotelaria BH que está aqui com o Manel a própria FOB e a ANE a Associação Brasil Resorts todos nós sabemos da dificuldade de a gente vencer esse arcabouço de poder regulamentar isso isso perpassa o próprio deputado Newton sabe perpassa talvez pelo reconhecimento de uma parte que a plataforma poderia ter que ter cadastro na lei geral esperamos que a gente possa até evoluir isso com um relatório lá se talvez a gente pudesse fazê-lo precisamos de uma lei complementar que regulamente a nova sistemática de SS para isso mas talvez aí a reforma tributária possa resolver esse problema e depois nós precisamos mudar a clara lei do inquilinato para a gente poder diminuir o número de dias que hoje regulamentam a hospedagem por temporada para a gente poder criar ali um mecanismo de enquadrar o processo da AirBnB e a plataforma assimilhagem volto a dizer aqui o que a gente não quer ou melhor eu particularmente não acho possível a gente enquadrar o mesmo tipo de tributação que a AirBnB com os hotéis que pagam mas pelo menos que eles pagam alguma coisa para os municípios brasileiros porque os municípios precisam desses recursos para poder melhorar a sua situação fiscal atender melhor esse contingente de empresas que eventualmente utilizam hospedagem familiar para que possamos criar um mecanismo melhor de aumento de atração de turismo para essas cidades que tem esse detalhe ou esse tipo de oferta os crescentes do custo de negócio e o ambiente econômico afetando claro a questão do turismo como um todo os pontos de atenção que já são sendo trabalhados pelo governo pelo congresso os parques temáticos os parques nacionais os cruzeiros marítimos eu acho que a Crio Abremar junto com todas as entidades de intermediação estão atentas a isso e eu parabenizo e nós estamos solícitos não parceiros com a Crio Abremar no tocante às demandas e a legalização dos hotéis cassinos que já foi aqui citado nós particularmente da CNC difundimos a ideia de uma regulamentação plena da parte do jogo a gente é a favor do hotel cassino ou melhor a gente é a favor dos cassinos a gente é a favor dos bingos a gente é a favor inclusive dos caça-niques desde que todo esse processo seja controlado por cartão de crédito para evitar qualquer tipo de crime por lavagem de dinheiro e que seja controlado de maneira em que doenças que envolvem o jogo de pessoas que não têm controle para isso seja possível também a endopatia seja possível ser tratada em suma os mecanismos que já estão previstos na legislação eu acho que já estão bastante coerentes eu acho que o jogo é importante voltar para o Brasil principalmente para Minas Gerais para o sul de Minas a debate da lei geral de turismo que está lá com o senador Randolph vamos ter que fazer isso andar com certeza e a gente está fazendo esforço nesse sentido e segundo o presidente Alcolumbo estaria votado até o final de novembro esperamos que ele faça isso que consiga fazer isso junto a Simone Teves a nossa senadora presidente da comissão na atenção na questão de atuação de aprovação da reforma estamos totalmente solidários em relação à Previdência esperamos como empresários que isso avance rapidamente a manutenção de teto de gastos a questão tributária também já conta com a nossa participação e no tocante ao turismo faz parte do nosso documento que entregamos a todos os presidenciários e foi citado várias vezes pelo presidente Bolsonaro turismo mais ou menos emprego e sustentabilidade que foi objeto desse estudo que foi entregue a todos os presidenciários e o presidente tem falado a miúde sobre isso as sinalizações positivas a manutenção do ministério já é por si só fantástico e por último eu encerro falando da importância da gente conseguir dentro da desoneração da folha que tem sido o nosso papel ou seja 25% o sistema de serviços no Brasil e incluindo todo o segmento turismo se não fizermos nada vai ser onerado em 25% a mais no final com a criação do chamado o IBS o IVA então a gente precisa trabalhar se não tivermos mais a questão da incidência do imposto sobre movimentação financeira a gente precisa criar uma sistemática de compensação dos próprios tributos que incendem da folha porque a gente não teria condição de sair de um patamar somando-se ISS, ICM e PIS, COFINS em cumulatividade e sair de um patamar de 15% para 25% isso é impossível e a gente precisa disso e não é desonerando o sistema S que a gente vai conseguir atingir isso então nós propugnamos a manutenção do sistema S para nós podermos dar um serviço adequado a essa necessidade da qualificação da mão de obra que vai exigir o crescimento do turismo no Brasil além de fazermos o atendimento do turismo social tão necessário obrigado 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 Sr. Alexandre Sampaio apresentando números inéditos e fundamentais para conhecimento cada vez maior do setor do turismo no Brasil passo imediatamente a palavra ao Sr. Eduardo Sanovics presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas Muito bom dia a todos eu queria saudar todos os companheiros integrantes dessa mesa fazendo aqui um registro especial ao deputado Nilton Cardoso Júnior para contar algo a vocês muito para nós muito cálido muito carinhoso há poucas semanas atrás nós tivemos o evento da aviação a feira da aviação o seu grande congresso e eu tive a oportunidade de receber no evento o deputado Nilton o deputado Herculano e naquele momento em São Paulo foi o evento o deputado Herculano estava adiante portanto de algumas centenas de seus eleitores e admiradores e eu lá ressaltava o trabalho desses dois parlamentares em defesa da economia em defesa do turismo em defesa de seus estados e eu queria deputado aqui na casa do povo mineiro diante de seus amigos de sua família reafirmar aqui o quanto o senhor tem sido um parlamentar absolutamente decisivo na recuperação da economia dos empregos desse país ao longo desses quatro anos tem sido um prazer e uma honra conviver com o deputado Nilton com o deputado Herculano e com outros parlamentares que sob a liderança desses dois comandantes desses dois companheiros vem se somando num conjunto de medidas projetos e atos que caminham na contramão de um movimento que afinal nos assola desde 2014 e 2015 que é uma crise econômica e queria fazer um segundo comentário a partir do que o Robson disse quando estava aqui a última vez que um deputado federal de Minas liderou o turismo ele foi ministro nós passamos de 3,7 para quase 6 milhões de turistas de 1,5 bilhão de dólares de ingressos na balança comercial com o turismo para quase 6 e o Brasil saiu da 25ª a 20ª posição em ranks internacionais e foi parar em 7º portanto eu desejo esses mesmos bons fluidos e bons auguros ao senhor e eu me refiro a um outro mineiro que foi o Valfredo Marisguia ministro do turismo que teve com quem eu tive a honra junto com o Robson de participar de um programa muito bonito que foi quem me ensinou Minas Gerais foi quem me mostrou Minas Gerais eu tenho muito apreço por ele tenho muito carinho por esse estado portanto agradeço ao senhor o convite para estar aqui de volta e sendo bem objetivo eu creio que é sempre importante eu agradeço a chance de falar sobre aviação porque na medida em que virou um setor de atenção popular chama atenção de todos a ABEAR a organização hoje responde por 80% da demanda brasileira é uma organização que tem oito anos e é contemporânea a popularização da aviação para explicar a vocês três são os temas mais importantes pelos quais a aviação brasileira se mobiliza primeiro a defesa do programa de liberdade tarifária até 2002 quem se lembra aqui as tarifas eram tabeladas como é tarifa de ônibus em 2002 o Brasil muda para o modelo internacional hoje consagrado em todo o planeta de liberdade tarifária segundo trabalhamos para que o nosso ambiente de regras as regras que regulamentam a aviação no Brasil sejam iguais as regras do resto do planeta e terceiro para que o conjunto da cadeia produtiva seja o mais eficaz possível ora por que que esses temas são importantes e vamos traduzi-los porque são eles que garantem que nós tenhamos primeiro indicadores de qualidade pontualidade horários atenção ao tema de de serviço de aeroporto bagagem etc equivalentes em vários momentos superiores à média internacional uma brincadeira que a gente faz desde a Olimpíada a Olimpíada de Londres no intervalo de 0 a 30 minutos de atraso a Olimpíada de Londres teve 82% de pontualidade a Olimpíada de Pequim teve 84% e no Brasil quando a Olimpíada se encerrou incluindo os paralímpicos nós batemos quase 89% de pontualidade então a gente brinca com o pessoal da Inglaterra com os nossos colegas ingleses que a pontualidade agora tem que ser perseguida e a brasileira deixou de ser a pontualidade britânica e esse é o tema que na realidade mobiliza a todos e que as pessoas gostam de debater como é que funciona hoje preço de companhia aérea preço de bilhete e eu volto e meia ouço as pessoas falando e acho que sempre é bom a gente ter oportunidade de mostrar como as coisas acontecem e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida por que a liberdade tarifária é algo importante quando o preço no Brasil era tabelado o ticket médio era ao redor de 730 reais 15 anos depois ele vem para 370 ele é a metade e nós transportávamos 30 milhões de passageiros em 2002 hoje transportamos aproximadamente 95 aquela linha de corte 2014 2015 é porque o preço do bilhete despenca de 2002 até 2014 e vai caindo continuamente em 2014 ele passa quase que a ser um gráfico como se fosse um eletrocardiograma sabe ele começa a oscilar assim para cima para baixo o tempo todo a gente vê naqueles filminhos de hospital por que isso aconteceu assim como o número de passageiros ele cresce de 30 e bate lá 104 milhões e agora ele fica no eletrocardiograma até 93 ora o que acontece é que nós temos deixa eu ficar aqui um pouquinho ainda nós temos a crise se instalando a partir de 2014 e o volume de passageiros simplesmente estaciona assim como no resto das atividades econômicas do Brasil estaciona por que? primeiro aproximadamente dois terços dos passageiros que viajam nesse país viajam por conta de negócios e eventos ou viajam a trabalho que tem que resolver um problema profissional em outro estado ou porque vão participar de uma feira de um congresso de um seminário e isso motivou a sua viagem o outro terço viaja por conta de lazer férias enfim visitar a família e um pedaço importante por motivo de saúde saúde é uma razão de viagem importante de avião nesse país por conta da existência de certos tratamentos apenas em certas partes do país ora no momento em que as empresas cessam o seu programa de investimentos 2014 15 isso segue até agora no momento em que os empregadores diminuem absurdamente o volume de mão de obra contratada e vira o jogo nós íamos de 3 até 14 no processo de crescimento de emprego e renda e esse processo vira e todos nós sabemos enfim tudo o que aconteceu depois você tem tanto a pessoa jurídica deixando de adquirir bilhetes como a pessoa física também diminuindo o seu hábito de lazer e suas férias porque precisa preservar o dinheiro que tem na outra mão é público também que aproximadamente 60% dos custos da aviação brasileira são dolarizados aproximadamente 38 por 35 a 38% é o querosene de aviação ele é pago em dólar ao câmbio do dia e aproximadamente 12 a 15% são os custos ligados ao leasing das aeronaves as aeronaves também são pagas em dólar ora este estes dois temas de custo não param de subir para dar dois exemplos a vocês nós abrimos esse ano com o dólar a 3,80 estamos ele com hoje ao redor de 4,20 o que diminui inclusive a possibilidade de viagens das pessoas e na outra mão nós temos um acréscimo de preço só em querosene na razão direta de quanto subiu esse câmbio mas ainda assim vejam o que acontece com o preço de bilhete aqui na primeira coluna é como a gente pagava bilhete era em 2002 e na segunda como que a gente paga hoje perdão como a gente pagava em 2018 quando o ano de 2018 acabou a diferença de 2018 para hoje esse mês agora de agosto é de aproximadamente 14% os preços de bilhete aéreo subiram esse ano aproximadamente 14% em média sobem por que basicamente o efeito avianca que a gente vê a partir de maio a avianca quando sai do mercado ela retira 54 aviões isso é 13% da oferta não é e na outra mão por conta da subida do câmbio as duas coisas combinadas geram esse processo agora se nós olharmos 2018 você tem duas coisas importantes de prestarmos atenção lá em 2002 no tempo da tarifa regulada ninguém entrou ninguém entrou num avião nesse país pagando menos de 100 reais ano passado 6% e até 300 reais nós somos de 6 para 43 isso significa o seguinte metade dos brasileiros que andaram de avião até o ano passado pagaram menos de 300 reais para viajar tá certo e aí depois temos as outras faixas nós temos bilhetes caros temos tem um bilhete que é muito caro ele custa mais de mil reais tá certo isso significou nesse último ano de 900 reais para cima aproximadamente 6,5% 6,5% é muito ou é pouco estatisticamente pode ser pouco num país como o nosso são aproximadamente 5 milhões de passageiros que pagaram por quê? porque o que funciona mesmo é realmente uma política Robin Hood como nós colocamos os bilhetes à venda com 330 dias de antecedência quem se planeja organiza a sua compra compra com um mês dois três quatro consegue os bilhetes mais baratos e o que está fazendo antecipa a receita tá certo quem compra mais perto de viajar geralmente são pessoas jurídicas que não tem muito planejamento da sua viagem não são sensíveis a preço eles precisam viajar esse paga mais caro e na prática subsidia mesmo esse que voou a um preço menor algumas pessoas quando falam assim poxa faz o seguinte então bota um preço médio igual para todo mundo faz isso aqui tira esse preço aqui mais barato e faz isso isto aqui nos jogaria de volta lá nos anos 80 quando menos de 30 milhões de passageiros voaram no ano porque a beleza desse processo que é a mesma política tarifária que ocorre em todo o planeta é que isto democratizou a aviação brasileira a aviação virou um fato importante deixou de ser um fato apenas de um pequeno extrato de elite da sociedade como era nos anos 80 porque além da tarifa bater quase 750 reais o crédito era em 3 vezes hoje você tem a tarifa média de 370 reais com crédito em 10 vezes então as pessoas pagam 37,90 e viajam daqui para São Luís do Maranhão e voltam daqui para Rio Grande do Sul e voltam daqui para onde quiser e voltam obviamente estou falando de preços médios quando também se você olhar ali você teve quase 6 milhões de pessoas que pagaram 92, 99, 87 e por aí vai quem são pessoas que compraram o seu bilhete com 6 meses 5 meses de antecedência agora esse preço é dinâmico e flutua e este ano a situação está muito ruim vejam lá nos anos 2000 73% das pessoas que se deslocavam entre estados brasileiros andavam de ônibus menos de um terço andava de avião em 2009 essa curva virou e até hoje você tem mais gente viajando de avião do que de ônibus entre estados brasileiros mas novamente em 2015 essa curva parou de subir aquele número de 70% ele é mais ou menos o mesmo há quatro anos embora tenha vindo de 27 para quase 70 em 13 pela mesma razão está certo você deixou de ter um processo de renda e de ingresso de valores num número imenso de famílias que deu um passo atrás e começou a agir de forma mais conservadora em relação aos seus gastos ora vamos pensar que esses turistas e esses passageiros estão mudando de hábitos o nosso cenário está mudando completamente está certo eu quando era menino meu pai chegava em casa e me dizia olha nós vamos para a Foz do Iguaçu e o máximo que a gente dizia sim senhor e abriu o sorriso eu muita gente faz coleção de coisas eu faço coleção de filhos eu tenho quatro eu tenho três meninas e um menino aí de mim chegar em casa e dizer vamos fazer isso aqui eu levo diz na testa canetada por que? eu estou falando de maneira um pouco divertida para vocês não dormirem com essa minha voz desagradável mas porque na realidade hoje os jovens tem um outro acesso a informação um outro grau de aquisição de dados portanto nós vivemos até por conta da maneira de educar os filhos de conduzir a vida em família um ambiente muito mais democrático dentro de casa eu vou fazer 60 anos de quando eu tinha 13 ou 14 segundo o papel da mulher na sociedade mudou radicalmente está certo? a minha avó da mesma forma que eu não tinha absolutamente nenhum papel relevante na família do ponto de vista da decisão a minha avó tinha todas aquelas atribuições de zelar por uma série de outras coisas ora nesses últimos 50 anos as mulheres ganharam protagonismo no mercado de trabalho protagonismo econômico e protagonismo no processo decisório não apenas no seio da família mas fundamentalmente na sociedade isso significa uma mudança de hábitos e de critérios de compra para consumo turismo e uma série de outras decisões e um terceiro aspecto novo no turismo que a gente vive agora é que provavelmente muitas pessoas aqui nessa sala serão centenárias principalmente se tiverem menos do que 30 anos há pouco mais de um ano eu estive duas semanas num seminário na Singularity University em São Francisco no Vale do Silício e algumas das iniciativas médicas a que nós tivemos acesso em apresentações já dão conta de seres humanos que em menos de 50 anos os que nasceram em menos de 50 anos nós teremos milhares e milhares de pessoas vivendo 150 anos por conta da tecnologia e do avanço ora, nós temos que nos preparar portanto para essa mudança para uma segunda mudança no hábito de consumo que é a seguinte novamente quando eu era garoto era bastante comum também meu pai dizer olha, esse é o meu mês de férias então nós vamos viajar hoje eu peço autógrafo para quem me diz que tem um mês de férias vou me dar autógrafo aqui porque você é uma pessoa rara quase que em extinção por quê? porque o mundo do trabalho mudou o mundo da produção mudou hoje é muito comum as pessoas viverem de serviços de prestação de serviços terem contratos de trabalho os mais variados e esse contrato regular com a férias de 30 dias hoje representa um pedaço da sociedade ainda relevante é óbvio mas não é mais a sua totalidade o que significa que boa parte do hábito de viagem ainda que seja em lazer você sai na sexta noite passa um fim de semana atravessa aquela semana e no domingo você está voltando para trabalhar preocupado se quatro ou cinco dos seus clientes não mudaram de ideia porque você não estava aqui isto tem um impacto brutal no consumo de turismo em toda a cadeia produtiva particularmente na aviação que tem que se preparar para isso qual é o grande preparo? voar direto voar mais rápido e procurar voar mais barato e mais eficaz daí você começar a viver um processo de a gente conseguir espalhar conexões que até 12, 15 anos atrás eram impensáveis eu me lembro a luta que foi para instalar aqui Roberto Fagundi não vai me deixar mentir lá se vão quase 20 anos o primeiro voo da TAP está certo? você se lembra bem o que nós discutimos naquela época quando a gente queria que não havia conexão internacional você para sair de Belo Horizonte para ir para a Europa você tinha que fazer uma visitinha para nós lá em Guarulhos e não era lá muito agradável está certo? você sai daqui voa uma hora e meia para lá fica três horas e isso agregava tempo ao seu voo hoje você pega um voo de Fortaleza, Lisboa faz seis horas e meia está certo? esse processo todo é gerado perdão por aqui agora de que nós estamos falando de aviação? também é bom para derrubar outros mitos é isso o que custa um voo por que eu falo tanto de combustível e de ICMS não é porque eu sou monotemático é porque enquanto aqui no Brasil um terço do preço do bilhete é gasto em querosene a média planetária é de 18% a 20% portanto o passageiro que agora está comprando um bilhete em Nova York em Miami em Paris em Bagdá em Dubai onde vocês quiserem está pagando entre 18% e 20% do seu preço em combustível o nosso era 31% agora com o dólar tendo subido está em volta de 34% de onde vem essa diferença? majoritariamente da existência no Brasil de um negócio chamado ICMS imposto de circulação como não existe em nenhum lugar do planeta tributo regional sobre querosene de aviação e a aviação é regulada internacionalmente o que não se cobra de um voo que vem de lá para cá não se pode cobrar quando vai daqui para lá então qualquer avião que saia de qualquer país do mundo para o Brasil quando pôs combustível não pagou um tributo regional seja o nome que tenha o que acontece aqui dois aviões encostam no aeroporto aqui no Brasil aqui em Confins ou em Guarulhos pegar o caso de Guarulhos até antes da gente fazer o acordo do ICMS dois aviões um avião vai decolar de São Paulo para Fortaleza e o outro de São Paulo para Buenos Aires é mais ou menos a mesma distância e o avião não sabe que ele passou do país para o outro o avião só sabe que ele está voando os dois abastecem na mesma bomba esse avião que foi para Fortaleza pagou 25% de imposto no querosene esse que foi para Buenos Aires pagou zero porque ele não foi tributado quando veio de lá para cá assim como que vai para Nova Iorque como que vai para Paris como que vai para o Peru para onde vocês quiserem então algumas vezes o consumidor não senta dentro do avião abre o jornal e fala meu Deus do céu estou indo aqui para Fortaleza paguei mais caro do que se fosse para Buenos Aires pagou sim por quê? porque por conta de uma legislação que existe desde os anos 80 nesse país o Brasil tributa querosene de aviação em 25% enquanto no mundo não se tributa nada o que aconteceu? o programa de redução de ICMS sobre o querosene de aviação tornou-se nos últimos anos a política pública mais eficaz para se ampliar a conectividade aérea nesse país vejam o resultado de PIB estagnado é esse o Brasil anda para trás e aí eu vou já encaminhando para o final nós temos os temas importantes para superar essa crise e esse problema alguns temas estão ligados são questões nossas gestão de tráfego aéreo estamos trabalhando isso com o DSEA mudando essa malha aeroviária pode parecer eu gosto de contar porque eu tenho pouca chance de explicar detalhes a uma plateia tão interessada por exemplo até pouco tempo atrás a gente saía de Campinas de avião de Viracopos rumo ao Galeão ora teoricamente você faz uma linha reta não é assim? pela malha aérea antiga a gente tinha que sair do Galeão tomar a proa de São Paulo como se a gente fosse viajar para Guarulhos e de lá virar a esquerda e subir para o Rio de Janeiro porque a malha era assim definida lá atrás nos anos 80 o que significa isso? significa que a gente gastava mais ou menos quatro minutos a mais do necessário mas Eduardo quatro minutos que bobagem gente imaginem quatro minutos vezes todos os voos que você faz por dia vezes todos os dias do ano quanto você gastou de combustível a mais de peça de equipamento de hora de voo etc isso no fim do dia está no preço ora o DSEI em parceria conosco fazendo a revisão dessas malhas aéreas hoje a gente já voa reto de Campinas rumo ao Galeão e isso diminui o tempo permite que a gente fique competitivo infraestrutura aeroportuária é um tema que o Brasil deu conta de maneira primorosa nos últimos anos vejam vocês as pessoas aqui em Minas que frequentam confins imaginem fechem os olhos e lembrem-se de confins há 15 ou 10 anos atrás e vejam o confins em que eu desembarquei hoje é de dar orgulho em qualquer um está certo? imaginem a mesma coisa repetiu-se em Brasília repetiu-se em Guarulhos em Natal em Viracopos e até 2022 nós vamos ter todos os aeroportos relevantes do país concessionados em processo de modernização hoje nós já processamos mais passageiros pelo sistema concessionado do que pelo sistema infra-aero infra-aero ainda é relevante porque mantém Congonhas e Santos Dumont Congonhas e Santos Dumont sozinhos dão conta hoje de um terço da aviação brasileira para vocês pegarem um pouco os números 30% de todos os passageiros estão aqui entre Congonhas e Santos Dumont você pegar só São Paulo todos os aeroportos dá 38% de todos os bilhetes vendidos no país e terceiro regulação em políticas públicas eu queria pular essa questão da tecnologia e da conectividade para não pegar o tempo de todos vocês e ir direto aqui do ponto de vista de política pública eu me referi ao ICMS esse é um tema que conecta com a aviação regional que eu sei que é um tema que o deputado Newton tem olhado com muito carinho é muito importante principalmente pelas dimensões aqui de Minas Gerais pelas dimensões das cidades com as quais o senhor mantém uma relação bastante próxima eu trouxe aqui como vai ficar aqui essa apresentação eu trouxe um pouco os dados do Paraná mas eu falo a vocês acho que isso saiu bastante deve ter sido divulgado aqui também na mídia nós construímos recentemente um acordo com o estado de São Paulo foi o 23º acordo 23 dos 24 estados Minas já passou por isso anos atrás construíram algum tipo de acordo nesse sentido então São Paulo era o ICMS mais alto do país e do mundo tinha 25% o governador Doria construiu um acordo conosco nós baixamos esse ICMS para 12 com três contrapartidas primeiro nós ampliamos 490 novas partidas semanais de São Paulo que vão sair daqui até o fim do ano estas partidas só ficam viáveis esse voo só consegue sair com tarifas daquele volume que eu mostrei não tarifas a mil e tantos reais porque o custo do querosene baixou porque o voo ficou mais barato está certo? estas partidas entre as que já estão em operação 19 voos semanais vão sair de lá para Minas Gerais vem aqui para Confins portanto vejam que quando você toma decisões políticas dentro de um sistema e de uma rede que atende o país você impacta positivamente a vida de praticamente todos os estados esses 490 voos vão para 38 cidades em 21 estados brasileiros segundo nós ampliamos o número de voos para seis destinos internos dentro do estado que não estavam atendidos São Paulo hoje tem voos em 11 cidades dentro do estado perdão em 15 cidades dentro do estado nós vamos abrir mais seis vamos para 21 e terceiro é o plano de marketing da campanha do stopover essa coisa de você desdobrar o seu bilhete você vai voar de Porto Alegre a Belém vai poder parar em São Paulo dois dias três dias desdobrar o bilhete sem custar nada isso tem um impacto brutalmente alto no turismo destacadamente aqui na hotelaria representada pelo meu amigo Manuel o mesmo programa com foco exclusivamente no regional nós fizemos recentemente no Paraná e no Rio Grande do Sul o ICMS caiu no Paraná nós vamos voar para dez cidades que até agora não recebiam avião são aquelas todas listadas ainda estamos crescendo um voo internacional a Latam também está fazendo uma série de outras cidades e voos internacionais mas o importante aqui é mostrar o seguinte em ambos os estados um programa de redução nós estamos trocando tributação por produção e eu creio que poucas coisas são mais contemporâneas no nosso negócio do que este conceito está certo você diminuir os tributos e em troca de maneira mensurável verificável auditável não dá para fazer de conta que tem um avião ou o avião tem ou não tem não dá para você dizer vou voar para telema com borba você está parado lá três horas cadê o avião se ele não descer você sabe que ele não desceu não é aquelas contas que você fica fazendo não eu fiz isso eu gerei aquilo e no nosso caso o bicho é super auditável não tem como fazer não tem como fazer de conta que você não viu a hora que ele chegou você vê e este mesmo não o mesmo um programa bastante semelhante e é aqui que eu concluo vigorou por um tempo aqui em Minas Gerais o voo em Minas está certo o deputado Newton inclusive fez uma demanda ao voo em Minas e foi atendido o senhor pediu Salinas que não estava na lista inicial Salinas eu me lembro o Newton pôs a mão no pescoço da gente enquanto Salinas não saiu ele não sossegou e foi importante porque era justo a demanda e outra eu tenho que dizer com toda tranquilidade nós fomos velar fizemos as contas e estava correta a demanda e aí Salinas passou a ser atendido e esse programa vigorou se eu não me engano até junho desse ano está certo e acabou é isso junho não foi? e foi extinto ora, não me cabe aqui perdão? sim então isso quer dizer não me cabe aqui eu não tenho competência nem legitimidade para avaliar decisões de qualquer governo está certo mas eu creio que vale a pena revisitar o programa não é? o colega aqui está me dizendo que já estão decidindo a retomada dele porque estes programas são vitoriosos não é o fato da gente não conseguir colocar um Boeing ou um Airbus 320 numa cidade pequena que a impede de ter acesso ao modal aéreo boa parte desses voos estão sendo feitos com caravã o caravã é um avião menor muito bom de nove lugares super legal super gostoso super seguro que tem bilhões de horas de voo no mundo inteiro e vem atendendo primorosamente bem cidades de menor densidade cidades onde não faz o menor sentido você descer um Boeing está certo? você descer um Airbus não tem demanda para manter de pé aquele bicho cada voo dele custa algumas dezenas de milhares de reais mas um caravã um Cessna cabe a TR cabe em outras cidades e tem outros aviões aí no meio que podem fazer portanto eu queria concluir dizendo o seguinte parabéns deputado Newton por essa iniciativa no dia do turismo está aqui nos dando oportunidade de debater temas e desmistificar certas enfim inconsistências para não dizer nenhuma palavra inadequada que as pessoas tem sobre aviação por falta de informação e aí a culpa é nossa a gente tem que compartilhar esses dados com todo mundo mas principalmente por poder aqui colocar algo que o senhor já liderou no qual o senhor já interviu que é um programa de retomar conectividade regional em Minas Gerais eu creio que se é fato que esse programa vai voltar hoje é um dia que simplesmente torna-se um dia de glória e essa iniciativa se cerca de sucesso pelos resultados que ela pode apresentar eu agradeço demais a oportunidade o convite quero reafirmar aqui o meu carinho o meu respeito por Minas Gerais pelos colegas que conduzem o turismo aqui eu quero cumprimentar a todos na pessoa do Roberto que é um dos históricos líderes do turismo mineiro e por seu intermédio saudar também todos os companheiros ligados a Bávia BH e principalmente ao Convenção Birô de Minas Gerais que afinal durante muitos anos foi uma espécie de minha casa quando eu aqui vim e sempre foi muito bem recebido muito obrigado a todos muito obrigado a todos muito obrigado senhor Eduardo Sanovics é muito importante a gente ver uma palestra uma fala direcionada ao interesse da sociedade do interesse da população e mostra o quanto nós podemos com ações práticas ações direcionadas e vontade política ver a solução de questões como geração de emprego como desenvolvimento econômico especialmente regionalizado no nosso estado de Minas Gerais muito obrigado Eduardo especialmente porque você desenvolveu ali um novo conceito de tratamento da sociedade você já não chamou mais de idoso chamou de clássicos eu gostei muito disso dia 1º de outubro o Alexandre vem me lembrando aqui ó semana que vem é o dia mundial do idoso não é mais agora é o dia mundial dos clássicos gostei de ouvir isso dia 1º de outubro parabéns muito elucidativa a sua palestra passo imediatamente a palavra ao presidente da associação tão perfeitamente perfeitamente passo imediatamente a palavra ao senhor Flávio Peruzzi presidente diretor de relações institucionais da associação internacional de cruzeiros marítimos muito obrigado Flávio imagina deputado eu que que agradeço eu quero só reiterar a honra de estar aqui presente na sua terra diante do seu povo mineiro tão acolhedor eu vou só justificar esta inversão de pauta porque nós estamos tendo lá a feira da Bave e eu tenho que voltar para São Paulo eu vim só para saudá-lo para o evento fiz questão de vir e a gente está encerrando hoje o evento que você teve oportunidade de participar da abertura então eu queria basicamente eu não fiz nenhuma apresentação quero aproveitar saudar também o Herculano que é um literalmente um brigador nosso do turismo dentro do Congresso e saudar principalmente todos os nossos amigos do Ministério do Turismo que fantásticos tem feito um trabalho excepcional em nome do Malab do Robson do Bob Santos do secretário executivo Daniel agradeço em nome da Bave Nacional da Brastoa da Bracorp da Clia Bremar todo o empenho que vocês tem dedicado para o trade como um todo cumprimento todas as nossas entidades co-irmãs cumprimento o nosso grande destino de gramado que é um case a ser literalmente copiado eu não trouxe uma apresentação mas diante de tudo que já foi colocado como disse a gente fica por último diante do que foi exposto aqui fica difícil colocar endosso as posições do Alexandre as nossas entidades são co-irmãs estamos juntos para tentar fazer do turismo essa potência que o turismo é no mundo inteiro então eu acho que mais importante do que falar alguma coisa a minha entidade que é de cruzeiros marítimos infelizmente a gente não pode trazer o navio para cá mas os mineiros os mineiros só ficam atrás dos paulistas e dos cariocas em termos de demanda para os nossos cruzeiros tanto no Brasil quanto quanto mundial mas quem sabe depois a gente pode tentar articular algum cruzeirinho menor colocar no lago alguma coisa emprega muito mineiro também então a minha presença deputado Newton é no sentido de dar esse testemunho de vir até aqui agradecer o seu empenho o trabalho brilhante que você vem desenvolvendo à frente de uma comissão que é muito importante que é a comissão de turismo e esse reconhecimento dessa mão dupla que é a nossa massa crítica que são as entidades que são o pessoal que está do outro lado eu acho que é importante trazer esse testemunhal justamente no seu no seu público aqui o seu trabalho lá frente como o Herculano colocou você deu um gás literalmente na comissão eu sou aquele chato que está lá toda semana então eu posso te dizer que é um testemunho totalmente verdadeiro no mais é aquilo é um prazer estar aqui no dia mundial do turismo uma data importante a gente está brigando por muita coisa os agenciamentos estão lá na nossa Bave uma feira que contou com 26 mil inscrições de um evento hoje a gente tem um evento aberto ao público a gente criou produtos especiais numa Black Friday para vender para esse público hoje lá da Bave é por isso que a gente está voltando e eu queria aproveitar Anilto se você me permite é colocar mais uma matéria no rol das suas prioridades é um projeto muito importante para os agentes prestadores de serviços que é o projeto de lei complementar o PLP 365 2017 que basicamente ele clarifica e ordena a cobrança do serviço do agente de viagem hoje os agentes de viagem prestam um serviço e são cobrados pela nota cheia pelo serviço do produto que ele vendeu esse projeto que já passou no Senado já passou na Câmara e está pronto para ser votado no plenário ele clarifica essa cobrança e o agente e o prestador de serviço turístico ele é cobrado por aquilo que ele realmente faz a intermediação do serviço o agenciamento do serviço então é um projeto que já passou no Senado todas as comissões já passou em todas as comissões da Câmara está pronto o deputado Herculano fantástico como sempre recentemente fez um requerimento de urgência que nós sabemos que o presidente Maia não vota nada se não tiver urgência e o Herculano já se antecipou e já tem um requerimento de urgência colhendo as assinaturas então em nome dos agentes de viagem dos prestadores de serviço deputado queria só dar essa sugestão de agregar esse projeto nas prioridades mas agradeço novamente a oportunidade e ao Herculano novamente por tudo que ele tem feito pela gente não é Herculano e o Herculano que foi prefeito de Itu uma cidade muito importante e em São Paulo cresceu tanto não é Herculano que agora já pertence a grande Itu não é isso? e mais deputado Newton eu em nome de todas essas entidades trago um abraço fraternal de todos os presidentes que por conta da feira não puderam estar aqui muito obrigado parabéns Flávio muito obrigado pela exposição pela atenção e pela participação semanalmente igual o deputado lá o Flávio agora toda semana está lá com a gente participando agregando e faço aqui o compromisso junto com o Herculano certamente de abraçarmos a causa do PLP365 e defendê-lo como algo importante para o desenvolvimento do setor no país e falando de cruzeiros a gente não tem o mar para você trazer o navio mas nós temos aqui a Antur Associação Nosso Turismo Pirapora Burutizeiro e Região está aqui o nosso presidente dela o Frederico Spechitti diz o seguinte ele quer o apoio de todos para a reforma do vapor Benjamim Guimarães o único no mundo que está lá ancorado às margens do Rio São Francisco em Pirapora bem como a ponte Marechal Hermes quero dizer o seguinte essa linha de transporte existia de Pirapora até na Bahia no São Francisco é algo que nós temos que abraçar que eu já tenho esse compromisso com Pirapora e a CLIA apesar de não se envolver nisso eu quero convocar todo o setor do turismo para olhar pelo lado do Rio São Francisco pelo lado de Pirapora e mostrar que ali é um ponto turístico que nós podemos transformar em uma das mais belas paisagens mineiras resgatando a história do Benjamim Guimarães vamos fazer isso junto já tem o nosso compromisso da CLIA aqui pronto aí maravilha Pirapora Norte de Minas Minas Gerais e o Rio São Francisco agradece muito obrigado passo imediatamente a palavra ao presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Nacional ABH senhor Manuel Cardoso Cardoso Linhares é meio primo meu viu gente esse aqui Sebastião é diferente né mas boa tarde a todas e a todos quero saudar a mesa em nome do nosso deputado Nildo Cardoso Júnior esse trator D8 o maior trator que como engenheiro eu entendo esse guerreiro que é exemplo que eu quero dizer dar um depoimento para todos os prefeitos aqui presentes prefeitas para todos os vereadores como é importante na hora do voto saber escolher os seus representantes ah se todo o estado tivesse o Nildo Cardoso e esse outro trator também Herculano Passo quero dizer hoje no turismo praticamente nós contamos com dois deputados federais dentro da câmara Nildo Cardoso e Herculano Passo como vocês sabem nós temos 26 estados e o distrito federal se cada estado e o distrito federal tivesse dois guerreiros como esse dois trator como esse eu tenho certeza que o turismo era contada em duas vertentes uma com esses dois guerreiros e depois desses dois guerreiros quero saudar também o Alexandre Sampaio nosso presidente da Federação Brasil Hospital e Lamentação saudar meu amigo Eduardo do Festure meu amigo Eduardo da BR saudar meu amigo irmão meu amigo irmão presidente da BH de Minas Gerais meu amigo Guilherme saudar no nome do Guilherme todos os presidentes de entidades todos os hoteleiros aqui presentes por isso que eu fiz questão de falar com vocês em pé olhar um pouco para vocês para vocês sentirem que muitos jogam suas palavras contra o vento mas vocês estão conhecendo um cara que veio lá do Ceará um cabra da peste falar de coração para vocês quero saudar também a equipe do Ministério do Turismo em nome do Robson do Malab esse ministro esse outro guerreiro mineiro Marcelo Alvro que está mostrando para o Brasil que não precisa ser formado em turismo basta saber administrar e ter amor por aquilo que faz esse grande ministro Marcelo Alvro quero saudar senhoras e senhores servidores da Assembleia Legislativa daqui de Minas Gerais senhoras e senhores que acompanham o seminário de comemoração no Dia Mundial do Turismo quero saudar todos ressaltando que é com elevada honra meu deputado Nildo Cardoso que recebemos o convite para estarmos aqui participando do seminário em comemoração o Dia Mundial do Turismo sou esse Cabo da Peste Manuel Cardoso Linhares presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira a BH Nacional primeira entidade do treino turístico que esse ano faz 83 anos no dia 9 de novembro hoje representamos cerca de 32 mil hotéis independentes estamos presentes nos 26 estados e no Distrito Federal desde que o Dia Mundial do Turismo foi oficializado estabelecido pela Organização Mundial do Turismo a OMT no ano de 1980 o turismo do Brasil superou crises e adversidades manteve sua força e se expandiu em todo o país somos como já foi dito aqui o primeiro país em belezas naturais somos oitavo em cultura ainda recebemos em torno de 6 milhões de turistas estrangeiros para vocês terem uma ideia Cancún lá no México com 32 quilômetros de praia recebe 22 milhões de turistas por ano alguma coisa está errada vocês sabem que o Ministério do Turismo tem agora esse ano completa 15 anos e já passaram 14 ministros nós temos que olhar para essa indústria que se chama turismo porque não tem outra saída para o Brasil para sair desses 13 milhões de desempregados se não for através dessa indústria que se chama turismo quero ressaltar e dizer para vocês que em cada cinco emprego um é do turismo o turismo impacta no mínimo em 52 setores vocês sabem que esse Brasil com essa extensão nós temos o norte com a Amazona temos o centro oeste com o Pantanal as Chapadas temos o nordeste com essas belezas de praia estamos aqui num estado que tem de tudo as belezas naturais e ainda recebemos esses seis milhões temos que trabalhar para essa indústria diferenciada mas tenho certeza agora com esse cabra da peste também nosso presidente Bolsonaro com nosso ministro Marcelo Alvaro eu tenho certeza que o turismo vai ser contado também em duas vertentes só para vocês terem uma ideia pela primeira vez na história do turismo um presidente da república um ministro do turismo fez uma reunião com o treino turístico com todas as entidades para que isso? para ouvir as indicações das pessoas que representam vocês dentro da indústria do turismo foi pela primeira vez que um presidente da república deu posse a um presidente da Embratu e hoje esse presidente da Embratu Gilson Machado ou do Novo Andertino Cabra da Peste um sofoneiro junto com Marcelo estão fazendo essa dupla mostrando como se deve trabalhar o turismo no Brasil quero agora ressaltar esse estado de dimensão continentais concentra no Brasil o maior número de patrimônios culturais da humanidade figura como o melhor destino histórico e na natureza segundo o Instituto Datafolha aqui para vocês terem uma ideia comecei a andar nessa terra pisar nessa terra meu deputado Newton há 32 anos quando o garoto um menino que morava no interior do Ceará um vendedor de bombom que agora está sendo escrito a minha vida meu deputado o vendedor de bombom que chegou à presidência da hotelaria do Brasil e tenho certeza que no dia do lançamento vocês estão lá presente lá no meu querido Ceará quando chegava aqui na Traqubel comprando tratores e eles riam como é que um garoto desse comprava um dois tratores e saia de volta para o meu Ceará e quero ressaltar também meu deputado Newton Cardoso eu tenho certeza que o senhor não tem conhecimento a filha da minha esposa tem uma indústria aqui em Belo Horizonte que gera 14 mil empregos direto 14 mil empregos direto adiata de biscoito volto a repetir 14 mil empregos direto a esse povo bom mineiro vocês sabem isso demonstra como o Cearese que é bom essa terra já pensou um Cearense agora na BH Nacional e tendo como vice uma mineira Erka Dumont estudo da WTCC também mostro que o Brasil é o quinto país do mundo onde se gasta relacionados com o turismo tem o maior impacto do PIB nacional estamos em um momento decisivo da nossa história precisamos superar a crise econômica e para isso não podemos deixar de avançar com as reformas necessárias não temos que parar agora com a regulamentação da nova lei do turismo com a força do nosso deputado quero dar esse depoimento para esses prefeitos e essas prefeitas que estão aqui presentes os vereadores com essa regulamentação da nova lei do turismo só assim o Brasil vai começar a andar agora tivemos a abertura do capital aéreo como vocês sabem uma companhia aérea estrangeira para chegar aqui no Brasil para se estabelecer aqui no Brasil só podia empatar 20% do seu capital agora com a abertura do capital aéreo é 100% já chegaram cinco companhias com todo respeito meu amigo Eduardo mas eu digo sempre nós estamos vivendo os anos 70 quando nós tínhamos a VASP a VAG e a Cruzeiro nós não tínhamos nem a Transbrasil e hoje nós dependemos da Latam da Gol e da Azul necessitamos também que foi aqui desse estado que foi aberto o primeiro cassino a BH Nacional também é a favor da abertura dos cassinos em todo o Brasil é outro gargalho que o turismo vai também melhorar essas áreas temos que criar também as áreas de interesse turístico como vocês sabem um dos gargalhos para o turismo no Brasil para os investidores chegarem aqui é o problema da burocracia o problema da tributação nós pagamos uma das maiores cargas tributárias do mundo o caminho já está sendo traçado e graças ao trabalho incansável volto a dizer desse guerreiro deputado Nildo Cardoso temos conseguido que o poder público aperfeiçoe a legislação que envolve a indústria do turismo assim construir uma agenda propositiva de desenvolvimento para o país que permita alcançar a meta estipulada pelo novo plano nacional do turismo o projeto de modernização da lei geral do turismo já foi aprovado da câmara e hoje se encontra no senado como já foi dito aqui o problema da embratur virar uma agência porque para vocês terem uma ideia o orçamento da embratur é bem menor do que o orçamento do estado do ceará é um absurdo o orçamento da embratur é muito menos do estado volta a dizer do país o nosso o caso da argentina dá umas 20 vezes mais então eu pergunto como é que nós não podemos divulgar se nós não estamos na prateleira como é que nós vamos ser lembrados nós temos que estar na prateleira o nosso produto para sempre ser lembrado e quero dizer ainda para vocês que desde que eu Alexandre Sampaio estivemos pela primeira vez em campanha ainda lá na Barra no Rio de Janeiro com o nosso presidente da República Jair Bolsonaro entregando o programa de turismo da CNC ele sempre olhou para essa indústria volta a dizer se vocês observarem toda entrevista dele para onde ele anda dando o seu parecer ele chama atenção da indústria do turismo volta a dizer o nosso Brasil não tem outra saída para acabar esses 13 milhões desempregados se não for através da indústria do turismo todos querem ver um Brasil desenvolver gerar emprego e renda por isso a hora é de seguir trabalhando sempre atentos para a modernização nossa prática para colocar o Brasil definitivamente em seus principais destinos turísticos do mundo meu muito obrigado muito obrigado meu primo Manuel Cardoso Liares falando aí com muito carinho muita dedicação do setor hoteleiro também e peço agora a vocês a atenção também para a nossa última apresentação por parte do senhor Eduardo Zorzanello que representa a associação responsável a empresa responsável pelo festival de turismo de gramado com um case que vem trazer um exemplo para Minas Gerais para o Brasil de como o turismo foi capaz de causar e promover o desenvolvimento sem precedentes daquele município e o quanto essa contribuição para o nosso país para o nosso estado deve ser levado em consideração e portanto muito obrigado pela presença conosco também Eduardo para que possa contar aí a realidade a verdade sobre o gramado obrigado maravilha maravilha muito bom dia praticamente uma boa tarde a todos todos com fome louco por um pão de queijo eu pelo meu churrasco não é verdade a gauchada nervosa aqui não prazer enorme poder estar aqui em Minas Gerais aqui em BH ao nosso deputado Newton meu muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa cidade compartilhar um pouco do nosso turismo nesse dia tão importante que é a celebração do dia mundial do turismo parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho que tu vem conduzindo à frente da comissão de turismo nós precisamos literalmente de uma representatividade forte do nosso setor nós temos um potencial turístico enorme mas que ele realmente precisa sair do papel precisa pragmatizar se concretizar e todos os números que foram falados até então se tornem exponenciais e realmente aumentem pra gente conseguir impactar diretamente a vida das pessoas e fazer girar a roda da economia nesse mesmo sentido os cumprimentos vai ao Herculano nosso deputado muito agradecido assim como ao Newton Herculano esperamos em gramado em novembro por conta do Festures parabéns também pelo desempenho fantástico na frente parlamentar do turismo conte conosco e com o nosso apoio do sul do Brasil nosso amigo Alexandre Alexandre já é praticamente um gramadense sempre presente lá na nossa terra nosso parceiro de gramado parceiro do Festures nesse mesmo sentido o meu chará o Edu Sanovitz vai estar conosco também em novembro parabéns pela exposição muito bacana poder entender um pouco mais do universo da aviação ao Manuel nosso querido baixinho a cabra da peste parabéns também pela exposição muito legal contar com o apoio da BIH ter o nome saudar aos demais parceiros das entidades e finalizando aqui os cumprimentos me dirijo aqui ao Robson ao Malab muito obrigado por abrir as portas do Ministério do Turismo somos muito gratos pelo apoio que vocês vêm fazendo e felicitando pelo trabalho desempenhado é o início de um novo ciclo contem conosco certamente estamos num processo de ascensão transmita ao nosso ministro Marcelo Alvaro Antônio nos nossos cumprimentos esperamos a todos vocês em gramado no Festores muito bem pessoal falar um pouquinho de gramado é um convite que eu faço a vocês a retornar um pouco as nossas origens a nossa formação gramado essa cidade fantástica que se tornou um objeto de desejo de todos os brasileiros sou o Eduardo Zorzanello CEO da Rossi Zorzanello nossa empresa de eventos há mais de 30 anos no mercado alguns cases como Festures o Chocofest e a Gramado Summit também estou aí há mais de 3 anos à frente da presidência executiva da Gramado e Canela Convention Visitors Bureau e esse ano tomei posse como vice-presidente da Unidestinos e também da ABOC do Rio Grande do Sul todo o cenário que foi retratado até agora o dique vigarista não é vigarista na verdade o nosso dique vigarista ali é o que traz os voos altos do nosso turismo e um pouquinho do panorama que foi retratado de uma indústria como o deputado muito bem colocou uma indústria sem chaminés não poluente transversal que representa 1,3 bilhão de turistas no mundo e uma perspectiva até 2030 de alcançarmos o número de 1,8 bilhão de turistas que estão movimentando mais de 10% do nosso PIB mundial representando 320 milhões de postos de empregos com um crescimento de mais de 4% em relação a 2017 e praticamente 10 trilhões de dólares esse é o tamanho da nossa indústria do turismo e trazendo para a nossa realidade de Brasil já exposto também pelos colegas mais de 8% do nosso PIB com números atuais pelo Alexandre 239 bilhões não é Alexandre? na economia e que representam mais de 7 milhões de postos de empregos praticamente aí 8% dos trabalhos gerados no nosso país no universo e aqui concordo com tudo que foi colocado num país que tem a maior biodiversidade do planeta escolhido como um patrimônio com maior potencial natural do mundo não pode receber apenas 6 milhões de turistas estrangeiros nós temos toda a capacidade e aí concordo muito com o que foi dito aqui pelo secretário Robson de aumentarmos isso é um dever nosso aumentarmos esses números aumentar o ingresso de receita e fazer um equilíbrio da nossa balança comercial nós estamos gastando hoje o dobro no exterior em relação a comparação daquilo que é investido no nosso Brasil temos que trazer mais doletas mais euros aqui para dentro não é verdade e nesse sentido eu faço um convite para vocês de entenderem um pouquinho mais o universo da nossa cidade então a todos muito bem vindos a Gramado muito bem vindos ao estado do Rio Grande do Sul e Gramado senhores uma cidade de 35 mil habitantes pequeno bairro aqui de BH mas essa cidade de 35 vejam bem 35 mil habitantes é o segundo destino turístico mais desejado pelos brasileiros apontado pelo TripAdvisor e que a exemplo do Brasil recebe 6 milhões de visitantes claro que não turistas internacionais temos ainda um grande processo de internacionalização da nossa cidade aí entra muito o aspecto da qualificação da estruturação turística ou seja estarmos preparados para receber o turista estrangeiro em nossa cidade mas esse volume doméstico fantástico que faz com que muitos mineiros muitos nordestinos paulistas e cariocas sigam ao Rio Grande do Sul para conhecer um Brasil diferente e nesse aspecto nós temos algo fundamental gramado é o destino mais seguro do Brasil sendo o destino mais seguro do Brasil não precisamos ir muito longe todos hoje querem fazer um turismo seja negócios como é o nosso caso hoje aqui seja lazer mas com um fator principal que é a segurança ninguém se movimenta com uma sensação de insegurança estamos aí num trabalho de reestruturação da imagem do Rio de Janeiro por exemplo não é Malabi com toda os seus atrativos o nosso destino número um o nosso cartão postal mas tendo que lutar contra essa bandidagem a criminalidade das facções drogadição e tudo mais nós temos que mudar esse contexto mudar esta imagem promover mas também trabalhar a estruturação e trabalhar esse outro ponto que é tão importante e nesse sentido Gramado vem fazendo um trabalho muito interessante tanto que criou o primeiro batalhão a polícia militar lá nós chamamos a brigada militar de focada especificamente no turismo isso é bem bem legal e serve também como um case para ser compartilhado com vocês detalhe interessante 80% 80% da nossa matriz econômica provém e é fundamentada no turismo nós pegamos por exemplo a cidade vizinha que é Caxias do Sul polo metal mecânico como Randon Marco Polo indústria segundo setor mas nós calcados no terceiro no serviço e isso é o que nos mantém nessa linha de desenvolvimento de consolidação e de rejuvenescimento porque sabemos que hoje Gramado e a região das Hortências quando falam em Gramado falam em Canela em Nova Petrópolis em São Francisco de Paula alcançaram o estágio que alcançaram justamente por entenderem que o turismo foi o grande vetor o grande motor ou como diria o Manuel o grande trator do desenvolvimento da nossa região fomos eleitos o melhor destino de inverno do Brasil e como tal estamos aí ancorados nos últimos anos com esse status porque Gramado lá no início vou mostrar isso para vocês era continua sendo mas passou a ser muito mais do que isso do que um destino de inverno essa imagem representa um pouco de um momento muito legal o Réveillon em Gramado e eu pergunto aqui tem alguém que não conhece a nossa cidade de Gramado que está aqui hoje que não foi muito bem então quem exatamente tem que ir estão todos convidados o prefeito irá convidá-los sem dúvida nenhuma não é verdade isso aí pois para Gramado vejam bem para Gramado chegar aqui olha que legal nós entendemos um pouquinho aquela imagem ela traduz a nossa principal avenida Gramado nós temos três ruas três ruas principais a rua do colégio onde eu me formei a rua São Pedro a rua Garibaldi que é a rua dos bancos vejam bem portância a rua do comércio e depois a nossa principal avenida que é a avenida Borges de Medeiros onde está o nosso palácio dos festivais e também a nossa igreja matriz aquela rua antes na década de 60 50 e hoje a mesma avenida atualmente observem como era Gramado no início do século 20 final do século 19 e aqui talvez um grande fomento da nossa mudança estratégica de pensamento advém dos europeus a maioria em Gramado se a gente vai para a colônia e eu não aprendi lamento o alemão muitos alemães em Gramado a colonização germânica a colonização italiana e claro a portuguesa mas a portuguesa em Gramado em menor escala em relação aos imigrantes alemães e aos imigrantes italianos que escaparam da guerra que escaparam da fome e que souberam trazer todo esse momento de profissionalismo e a força do trabalho esse emprego dessa miscigenação fez com que nós tivéssemos hoje um mindset preparado para entender o turismo como a grande estrela do nosso sucesso nós temos aqui uma imagem legal que é o primeiro hotel de Gramado esse hotel é o hotel das hortências como todos sabem Gramado está na região das hortências e é a cidade das hortências e como tal Gramado iniciou como um centro de veraneio destino de inverno muito para os porto-alegrenses para quem queria escapar um pouco do calor e respirar um ar mais puro que assim como muitos dos destinos aqui em Minas estamos na serra a 800 metros de altitude e nesse sentido vejam que Gramado é uma cidade nova nós estamos falando da emancipação em 1955 lá no fundo a igreja essa foto foi tirada para quem conhece o Iste Serrano ou até o Serrano em Gramado tem a igreja do relógio tem duas igrejas importantes lá em Gramado uma delas é a igreja matriz ali na foto e a outra é a igreja do relógio essa mesma topografia é muito interessante porque em frente àquela casa que existe ali ela continua sendo um dos restaurantes da cidade preservaram e isso é muito legal porque existe a modernidade com certeza mas temos que preservar assim como vocês que são uma referência 60% do patrimônio histórico e cultural do Brasil a valorização disso é peça-chave em qualquer produto turístico então o que que realmente foram os fatores que impulsionaram o desenvolvimento do turismo de Gramado eu elenquei alguns deles primeiro de todos tem a ver com o povo a inquietude a vontade e a voracidade de um povo de uma sociedade em construir um destino turístico Gramado foi construído Gramado não nasceu pronta canela que a gente inveja do lado pelas questões naturais tem a cascata pronta é sempre uma briga Gramado é que nem Inter e Grêmio é cruzeiro e Galo obviamente isso fica muito numa questão foi pra panela ontem o Galo eu vim desculpa fazer um parênteses eu vim na expectativa e eu ganhei de um amigo jornalista olha bem deputado o Galo eu tenho lá o Saci porque eu fui arrastado pelo furacão semana passada estou destroçado porque perdi a Copa do Brasil estou triste e eu tenho lá o Saci e o Galo tentei torcer pro Galo ontem mas estou mal vou pro amor o jogo está mal apesar de eu apostar nos cassinos e a gente defender a ideia você urubu até a morte pois essa questão essa questão aqui do povo o povo foi com uma visão sempre empreendedora o que fazer Gramado assim como Las Vegas foi construído construído no deserto Las Vegas Gramado na Serra foi toda pautada o nosso lago é um lago artificial que é o Lago Negro foi construído mas uma construção preservando toda a questão da arquitetura dos valores e dessa questão étnica que é fundamental muito bem detalhe importante setor público e privado apesar de todas as mudanças políticas ou disputas sempre se teve o DNA do turismo como mote principal tudo isso entidades empresariado sociedade e poder público lado a lado pensando o presente e o futuro nós já estamos planejando Gramado para os próximos 30 anos esse é o segredo nesse sentido planejamento e governança sempre alinhados e aqui entra o que já estamos comentando em relação ao nosso processo de colocar sempre Gramado na prateleira se Gramado está na prateleira do Brasil e agora por conseguinte do mundo todos precisam conhecer o que nós estamos fazendo o que Gramado vem criando quais são as novidades qual é a reinvenção qual é o próximo ciclo o próximo passo isso é fundamental então sempre teve em nossa mente uma divulgação adequada e qualificada do nosso destino e por fim falando um pouco de alguns produtos que permearam uma característica da cidade nós tivemos o ciclo das malhas na década de 80 por exemplo todos iriam para Gramado para comprar as malhas de Gramado obviamente que com a abertura do mercado com a globalização com os produtos da China com a possibilidade muito maior dos brasileiros viajarem para o exterior que não era uma prática tão acostumada antigamente se compra muita coisa pronta lá fora então as malhas deixaram de ser um produto assim como o próprio artesanato Gramado foi conhecida como a cidade das malhas e a cidade dos móveis os móveis de Gramado e por enquanto a gente ainda encontra um Sierra Móveis tem algumas fábricas que estão no Nordeste estão aqui em Minas que acabam trazendo esses móveis de qualidade que são uma marca também do nosso do nosso município mas dois deles são fundamentais quem não ama chocolate bom eu sou um viciado nós amamos chocolate de todos os jeitos amargo meio amargo 180% cacau misturado branco não importa pegamos o cacau do Nordeste pegamos o cacau do Pará agora do Equador estamos levando a Costa do Marfim para o Festures no nosso outro evento para fazer uma interlocução com os chocolateiros de Gramado também alguns players do mercado de Gana com uma grande produção eu tive recentemente na Costa do Marfim muito interessante nesse aspecto e nós criamos o primeiro chocolate artesanal do Brasil que são os chocolates Praver Jaime Praver um dentista que foi a Barilote se apaixonou pelo local Barilote e Gramado estão por fazer uma co-irmandade muito interessante pela questão essa similaridade chocolate topografia neve enfim e trouxe o mestre chocolateiro e lá introduziu há mais de 45 anos o chocolate hoje são mais de 15 empresas de chocolate artesanal em Gramado outra questão super mas super importante os parques temáticos em Gramado neva todo ano a última vez que nevou em Gramado forte eu tinha 12 anos hoje estou com 37 94 grande nevasca pego câmera fotográfica prestada do meu avô sai para fazer deputado boneco de neve aquela coisa e a minha filha de 9 anos pai quando vem a neve vem a neve vai e volta previsão do tempo geada aquela coisa mas nós nunca mais tivemos uma grande nevasca obviamente em função de todas essas mudanças climáticas e o empresariado não satisfeito vamos resolver isso então criamos o primeiro parque de neve que é o Snowland aberto todo ano então é uma assim como eu falei que Gramado foi construída construímos então o parque de neve assim como construímos a possibilidade de se encontrar com os personagens do museu de cera dar uma volta de ferrari temos a possibilidade de ter arborismo turismo de aventura com o Alpen Park o primeiro parque miniatura do Brasil que é o Minimundo são mais de 65 atrativos em Gramado e mais de 30 parques temáticos então Gramado aumentou o seu room night acabou criando um motivo para se ficar lá praticamente uma semana e todo dia tem algo para fazer de diferente é muito interessante então a gente denomina isso como o novo ciclo do entretenimento entretenimento e experiência são as palavras de ordem hoje em nosso turismo e Gramado está sabendo trabalhar muito bem nesse aspecto e claro há exemplo da culinária mineira a gastronomia mineira nós temos a nossa gastronomia gramadense eu nem vou dizer a gastronomia gaúcha porque eu acho que a gramadense já passou a gaúcha eles vão me matar o resto dos gaúchos mas o fondue o café colonial o nosso churrasco a galeteria são tantos os produtos que hoje tem na nossa região e todos que vão para Gramado tem uma meta não fazer regime quem vai para lá sem dúvida nenhuma tem que desfrutar não é Alexandre? é Edu não tem jeito beber um bom vinho um bom espumante é o que nos faz feliz turismo que não tenha uma boa gastronomia realmente não agrega a espiritualidade a nossa felicidade estamos atrelados faz parte fator estratégico e fundamental que fez com que evitássemos a sazonalidade e que tivéssemos hoje um fluxo de turistas equilibrados durante todo o ano estratégia de marketing e desenvolvimento eventos se puderem apostar em algum segmento apostem nos eventos os eventos eu falei de chocolate de ciclo de entretenimento gastronomia belezas naturais tudo isso ok mas tudo isso a gente está muito parecido com tudo no mundo mas a gente evitou e criou para ter a pedido da hotelaria do nosso empresariado como levar os turistas em épocas de baixa temporada e aí chegamos a essa receita fantástica de bolo e lá em 58 lembram da foto na emancipação de Gramado pois eles já estavam pensando o primeiro evento da cidade a festa das hortências aqui iniciou empiricamente a promoção do turismo de Gramado no Rio Grande do Sul através da festa com a escolha das soberanas com produtos típicos se iniciou o processo mas eu diria todos sabem que Gramado é além como eu vou falar na sequência da capital do Papai Noel do Natal nós somos a capital do cinema o cinema foi responsável com o festival de cinema lá em 73 e a minha falecida mãe foi a primeira mestre de cerimônias do festival de cinema e ela não tinha mais do que 30 anos a época muito interessante a gente poder resgatar isso e poder colocar onde Gramado foi para a vitrine do Brasil nós saímos de um status de cidade regionalizada e passamos a um status de cidade nacional com toda a produção cinematográfica a sétima arte presente e principalmente aqui os grandes veículos de comunicação os atores e atrizes da Globo presentes podendo colocar o que é Gramado para o Brasil a festa da colônia também é um evento muito querido que nós temos que retrata então toda essa imigração alemã italiana e portuguesa aqui quem gosta bom de uma boa gastronomia faça o convite normalmente acontece esse evento na época de abril ou maio a depender de quando cai a páscoa eles são sempre duas três semanas após mas o grande divisor de águas na profissionalização do turismo da cidade foram dois eventos Natal Luz 1986 e o nosso Festures Gramado no ano de 1989 o primeiro deles quem não se encanta quem não se emociona com Christmas com Papai Noel com esse desejo de estar vivendo uma Disney nós internalizamos esse processo e criamos vejam bem 75 dias de atividades eu coloco para você se existe algum evento com tamanha duração 75 dias pois o Natal em Gramado começa dia 26 de outubro e vai até 15 de janeiro praticamente já está ultrapassando 75 dias é fenomenal nós hoje mudamos o nosso mindset tinha um destino de inverno porque tínhamos um consumo sempre em julho nas férias de inverno para três meses de altíssima temporada e quem está acompanhando conosco em Gramado há mais tempo sabe que realmente conseguir um ticket médio mais barato na hotelaria é uma luta que a gente tem com o setor não é fácil porque todos é o momento de colocar o reit lá em cima quem não conhece também fica o convite para estar lá conosco em Gramado desfrutando a cidade lindamente decorada com shows cada vez vem sendo criada uma grande novidade o Festores Gramado o nosso evento da nossa empresa Rossi Zorzanello hoje uma das principais feiras de turismo internacional é exemplo da Expo Abave todas as entidades como eu comentei o Ministério do Turismo são nossos apoiadores são nossos parceiros temos a presença de 65 destinos internacionais hoje no evento e alcançaremos mais de 15 mil inscritos num vetor total de aproximação dos players do mercado turístico internacional o ChocoFest esse é um outro evento muito querido amamos esse evento esse evento também da nossa empresa ele é o evento que celebra o chocolate é o evento da Páscoa e assim como existe o Mickey Mouse nós temos o Conde Guloseima que é o nosso personagem da Páscoa nós movimentamos mais de 400 mil pessoas na última edição do evento em duas semanas falamos antes no San Peter Valley aqui de Minas não é verdade vocês são o hub de inovação e tecnologia não é isso deputado pois lá em Gramado nós criaremos também a Gramado Valley e temos um evento que é tocado pelo meu sócio pelo Marcos que é a Gramado Summit que já na terceira edição superou 4 mil inscritos e potencializou a vinda de startups de todo o Brasil esses pequenos negócios escalonáveis disruptivos que impactam diretamente todos os segmentos da economia a inovação está presente e hoje ela é fundamental o mundo virou digital e como tal nós abraçamos essa ideia introduzimos isso em Gramado e Gramado passou a ser palco então deste evento que reúne todas as mentes presentes e futuras quando a gente fala nos milênios a gente tem que olhar para eles eu já me considero um velho perto dos milênios eu tenho que entender o que a minha filha está colocando eu tenho que entender o que aquela molecada de 20 anos está fazendo numa garagem o que eles estão preparando para o mundo e nós precisamos dar atenção a eles nos renovarmos e nos reciclarmos para conseguirmos avançar como o Brasil eu não estou falando de Gramado eu estou falando como o Brasil a exemplo do que vocês aqui em Minas vêm fazendo muito bem festival da gastronomia outro evento que encerrou na semana passada ano que vem teremos a Itália como país anfitrião muito legal o evento de rua que traz todos os produtores vitivinicultores agricultura familiar dá palco aí um pouquinho diferente da festa da colônia que é um pouco mais roots um pouco mais raiz aqui a gente pega algo um pouco mais gourmetizado trazendo os chefes e os festins muito legal também esse evento para finalizar com vocês turismo de negócios entra toda a parte do mais e aí congressos feiras e convenções são hoje a grande âncora daqueles meses de baixa produtividade e de baixa densidade populacional turística nós com dois excelentes centros de eventos a hotelaria se preparando também para receber uns eventos de pequeno médio grande porte gramado passa a ser sede e hoje temos 365 eventos vejam bem nesse aspecto praticamente é um evento por dia acontecendo em gramado eventos de 5 mil pessoas de 10 mil 15 mil de 2 milhões como natal luz evento de todos os tipos de todas as esferas alcançando todos os segmentos médico direito engenharia se tiverem que sediar algo corporativo estamos à disposição nesse aspecto hoje gramado possui 17 mil leitos para os próximos 5 anos pretendemos chegar a marca de 25 mil colocando airbnb colocando locação de temporada passaremos de 35 mil leitos isso significa que todos os habitantes da cidade poderão se hospedar nos meios de hospedagem ninguém vai precisar mais de casa em gramado de tanta oferta hoteleira que nós temos e isso gerou o que? uma competitividade muito grande e também a busca do nosso profissional pela qualificação porque não basta simplesmente abrir um meio de hospedagem ou abrir as portas da sua casa como hostel ou Airbnb para receber se não tiver a palavra-chave que o amigo Sampaio colocou que é hospitalidade de nada adianta nós temos que ter o afeto nós temos que ter o carinho e receber bem essa é a marca do brasileiro e é isso que a gente tem que passar para o nosso turista 300 opções gastronômicas também crescemos muito nesse sentido mais de 1500 estabelecimentos comerciais praticamente gramado virou um shopping a céu aberto todo lugar tem uma lojinha tem algum tipo de comércio e isso é muito legal porque vai movimentando bacana a nossa economia e como eu falei antes hoje com números atualizados são praticamente 65 pontos turísticos o fluxo de turistas observem o gráfico ele é equilibrado todo ano para alcançarmos esses 6 milhões de turistas temos aí uma média de 400 500 mil visitantes por mês é gente pra caramba isso está fazendo com que nós tenhamos que urgentemente e aqui secretário Robson em termos de estruturação terminar o nosso anel viário de gramado tivemos ainda com o ministro Gastão inaugurando o primeiro nós temos assim como tem a avenida do contorno aqui em BH não é verdade gramado precisa disso não é possível que os caminhões com que os ônibus passem no centro da cidade nós temos que trazer essa visão europeia essa visão americana de ser um peatonal acabar com isso provocar sustentabilidade então esse raciocínio é que a nossa geração está pensando para os próximos 30 anos e por fim vamos ver se o meu amigo Caleb que eu queria dar o play aqui no vídeo ali ali para finalizar com o nosso o nosso momento mais sentimento o nosso momento mágico Caleb que é tudo todo esse resumo do que é gramado volume voltando ali um pouquinho vídeo sem volume não tem emoção vamos ver vamos ver vamos abrir de novo ali vamos ver agora assim aí pronto vamos ver vamos ver vamos ver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um assunto só para finalizar, uma informação importante, eu estava em São Paulo na abertura da Abave na quarta-feira, mas na mesma quarta-feira o nosso vice-presidente, o João Marcelo, lá do Maranhão, aprovou o projeto de lei 1931 do coronel Armando, deputado coronel Armando, que cria o roteiro turístico Caminho da Neve. Exatamente, a relatoria do deputado Ricardo Guidi foi aprovada na Comissão de Turismo, valorizando o turismo de inverno, conforme nós vimos aqui o exemplo de Gramado, e que Minas Gerais também tem a alegria de poder hospedar em algumas regiões do sul de Minas esse mesmo ambiente, esse mesmo momento. Então é esse exemplo que nós temos que trazer para o nosso Estado e espelhar, em casos como de Gramado, em casos de cidades que têm esse potencial para fazer crescer a geração de emprego, fazer crescer o turismo no Brasil. Portanto, comemorando esse Dia Mundial do Turismo, agradecer mais uma vez a presença dessas ilustres pessoas que estão representando o trade do turismo brasileiro, o Manuel Linhares, da ABH, o Eduardo Sanovics, da ABA, falando muito bem aqui da importância do setor aéreo nesse processo, o Alexandre Sampaio, nos mostrando a importância da integração dos setores na atividade da CNC, e também o Eduardo Zosanello, falando por Gramado. E sem a presença de vocês que estiveram conosco aqui, foram indispensáveis para o sucesso desse evento, esperando até essa hora, com uma grande paciência e compreensão, agradeço muito pela disponibilidade, pela confiança, e reiterando o nosso compromisso com o Estado de Minas Gerais, compromisso com o povo mineiro, com a nossa base, com aqueles que fazem, de fato, o sucesso do nosso Estado, e que precisam agora de muita atenção, muita dedicação, e é o nosso compromisso inarredável, e assim será sempre. Mais uma vez, parabenizo a todos pelas apresentações, agradecer aqui também a orquestra que apresentou-se no início, inclusive com o hino nacional, agradecer o prefeito Ronaldo de Dojo Indaiá, que foi quem nos disponibilizou essa orquestra, agradecer o Caleb, que é o nosso secretário executivo lá da Comissão de Turismo, que veio lá de Brasília para organizar os trabalhos aqui, e, mais uma vez, desejar que todos tenham um excelente final de semana, que fiquem com Deus e muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto